E estamos ao vivo Para a nossa sessão semanal Da Rhyme of the Frost Maiden Sobre o frio da Dama Invernal Eu estava com a câmera torta, mas agora a câmera está normal E é isso aí A galera já estava aqui Vou aproveitar já para agradecer O sub do Mago Caolho E todo mês ele está sempre Há 11 meses aqui de sub Provavelmente a Twitch Tem algum erro aí Mas obrigado Mago Caolho Valeu pelo suporte Lembrando que agora o sub é só R$7,90 Então galera, dá essa força Ou escorrega o Prime Para cá também, ajuda bastante na criação de conteúdo Flávio estava preocupado Se o contador tinha travado Mas não travou não, Flávio está tranquilo Quinto player Temos resgates aí preparados E quem sabe se alguém cair Não pode ter um Paladino Tabaxi em breve Também Mas enquanto não temos um Paladino Tabaxi Nós temos aqui os nossos jogadores de sempre Eu vou começar aqui Iniciando a enquete Que é uma enquete Hoje relevante Para que eu entenda aqui A opinião do público E enquanto isso Enquanto rola a enquete Vamos ver se os áudios Todos estão bons E a gente já Já descobre Isso é tudo ok Eu começo então Dando boa noite Para o Leleco Batman da Baixada Santista E aí Leleco? Galera, boa noite E eu gostaria de votar Eu acho que em todas Essas opções Eu acho que foi tudo de uma vez Essa eu não vi vindo não Essa eu não vi Muito bem Boa noite Yellow A nossa monge empreendedora Maligna Maligna não Eu sou uma alma bondosa Que gosta de ajudar os necessitados Normalmente eu sou a mais necessitada Então eu procuro me ajudar Então Mas obrigado gente É isso aí Vamos matar Quer dizer Vamos falar com os amiguinhos Que nós encontramos na última sessão hoje Obrigado Já votei na enquete aqui Certo? Já votou? Então tá bom Com certeza foi raquete elétrica E nós temos ele aí O Leo Barralax O mestre em ascensão Na Twitch Aquele que narra Todas as mesas De D&D E aí Como é que você tá? Eu tô bem Eu tô bem Eu tenho uma teoria Eu acho Que o mosquito Ele tava jogando GURPS Iniciou uma briga de rua Com um idoso Com um xerox de GURPS Porque só velho joga isso Tentou fugir Quando ele tava fugindo ali A 100km por hora Atacaram uma raquete elétrica nele Ele caiu E ele achou que era uma boa oportunidade De se mamar um atestado Essa é a minha opinião Pô, é verdade Pode de fato acontecer Realmente Eu não sei Se dá pra votar em mais de uma opção Não, né? Não Dá Então beleza Dá pra gastar também Coloquei ali 10 pontinhos Dá pra Dá pra Dar aí o seu voto também E vou dar agora a palavra pra ele Mosquito Que tentou mandar o atestado Na sessão de hoje Mas foi Foi refutado E está aqui, ó Está ali em condições É Né Precárias Mas ele disse que Que tá bom Dá pra jogar usando só o mouse E aí, Mosquito Tudo bom? Tudo bom, gente Tudo bom Vou deixar vocês definirem aí Porque essa explicação de vocês Tá mais divertida Do que eu disse O que aconteceu mesmo Só Não sou velho, tá? Antes que vocês falem alguma coisa Não fale mal de Gump's Tá? E bora pra frente Cara, eu não faço Essa boa, Magnão Essa foi foda Muito bem Bom, estamos aqui pra continuar A Rhymel to Frostmaiden Durante o mês de agosto Né Talvez agora mais uma semaninha Ela vai ser quinzenal Mas logo a gente volta Pra nossa Nossa Periodicidade normal Né Que é a semanal Aqui as quintas-feiras À noite Na última sessão Já vou fazer um resuminho Mas antes Lembrar que O canal é parceiro Da editora Retropunk Que tem uma porção De RPGs muito legais Lá como Raço de Cthulhu Savage Worlds Mouse Guard Hora da Aventura E um monte de outras coisas E se vocês usarem o cupom DMC10 Dungeon Masterclass10 Né Essa é a única e possível É Explicação Pra DMC10 Não DMC quer dizer Dom Mosquito Caiu Pode ser também Mas é só lembrar aí DMC10 10% de desconto Nas compras lá Exceto pré-vendas Mas tem muito RPG Lá no catálogo Que já tá num preço bem legal E Com 10% Fica ainda melhor Aproveitem lá Usem o DMC10 Nas suas compras Desculpei minha calói Deu mockback Sim Temos vários aí Caralho Esses caras são muito criativos Deixa eu só botar aqui A nossa musiquinha Da Rhyme of the Frost Maiden Enquanto Eu mando O nosso resuminho Os vassos aventureiros Estão No Vale do Vento Gélido Além da espinha do mundo A região mais ao norte De Faerun O local onde o frio E o isolamento Tem trazido várias e várias Consequências Para o convívio Aqui dos nossos heróis Ou dos nossos aventureiros Ou dos nossos mercenários Ou dos nossos assassinos Vocês podem escolher Eles são um pouquinho De cada coisa Então não há nenhum tipo De limitação aqui Quando se trata desse grupo O grupo já viveu Muitas aventuras Já ajudaram E atrapalharam Os Burgos Dos mais diversas formas Já fizeram aliados E inimigos Já combateram O Dwergarz Já combateram E derrotaram Um dragão Feito de Chadalim Um cristal Encrustado De magia demoníaca Que cresce De maneira natural Aqui Além da espinha do mundo Já enfrentaram Aberrações Já se tornaram Um pouquinho Aberrações Talvez Já fizeram aí Várias coisas Mas no momento Que eles estão fazendo Eles estão cruzando A Tundra Retornando De um encontro Malfadado Com alguns Berserkers Que adoravam A Auril E Auril Em pessoa Surgiu ali Numa sessão passada E enfrentou O grupo Foi um combate Um combate Um combate Um combate Mas o grupo Tinha um trunfo Um trunfo guardado Há muitas e muitas Sessões atrás O último presente De um clérigo De Latander Um presente Que havia permitido Com que um dia De sol Se fizesse presente Aqui no Vale Do Vento Gélido Porque há mais de dois anos Uma maldição Toma conta do lugar E o inverno É a única estação Que se faz presente E o sol Fica sempre preso No horizonte Nunca cumprindo O seu ciclo O seu ciclo natural Mas ali Com efeito mágico Eles conseguiram trazer Um dia de sol Para o Vale Do Vento Gélido Guardaram os resquícios Dessa relíquia Que acabou sendo útil Quando eles tiveram Frente a frente Com A Auril Porém agora A relíquia se destruiu Mas eles conseguiram Ali a brecha necessária Para conseguir afastar A deusa do inverno Por alguns instantes E permitir a fuga deles Ali do meio do nada E foi seguindo No meio do nada Que eles encontraram Essa dupla Que está aqui Já está acompanhando Um mago E seu guarda-costas Morto ou vivo Ele se apresenta Como Dzan E não é a primeira vez Que o grupo Encontra essa figura Eles já encontraram Esse mago Há muito tempo atrás Quando estiveram Pela primeira vez Em East Haven E esse mago Ele estava sendo Queimado na fogueira Por crimes Cometidos aqui No Vale Do Vento Gélido Assassinato Foi o que foi dito E quando eles chegaram Lá em East Haven Pela primeira vez O mago Estava sendo Queimado na fogueira Mas agora Ele está aqui E estava conversando Com o grupo Ele está acompanhado Do guarda-costas Parece uma espécie De zumbi Carniçal Ou alguma coisa Do gênero E ele não está ali À toa Ele está sentado No meio da tundra Do frio O local é bem isolado Mas próximo De onde ele está E foi o que chamou A atenção do grupo Tem uma construção Estranha Uma espécie De espiral De cor escura Ela lembra um pouco O Chadalim Mas não é um tipo De cristal Ela parece mais Uma rocha mesmo E quando vocês Observaram de perto Dá para ver Que não é uma rocha natural Parece parte De alguma construção Alguma coisa Que afundou Ali no gelo O mago E o seu guarda-costas Estavam sentados Próximos Ali estudando Um livro E alguns pergaminhos Vocês conseguem ver Que tem um buraco Um buraco no chão Mesmo Perto Dessa espiral negra E ele está bem Ávido A convencer vocês De entrar lá E ajudá-lo Porque pelo que ele diz Esse local É uma relíquia Do império De Neteril Parte de uma Das cidades voadoras Que fizeram Parte desse império Já de muitas E muitas E muitas gerações Atrás Quando os humanos E a sua magia Implacável Dominavam o mundo As suas cidadelas Voadoras Fortalezas voadoras Estavam em toda parte Mas houve um grande Cataclisma E as cidades Caíram dos céus E pelo que ele afirma Isso é parte De uma dessas cidades Então as relíquias E todo o tipo De espólio Mágico Absurdo Incrível Que aquela Império humano Foi capaz De usar um dia Podem estar ali Ao alcance Dos dedos De vocês E é por isso Que ele aborda E pede ajuda O que vocês fazem? Estou olhando Para a Ruby Ela que é a nossa Eu olho para a Ruby Minha ação Olhar para a Ruby Eu olho para a Ruby Dá uma piscadinha A Ruby começa a andar Na direção do Obelisco Ela começa a andar Na direção do Obelisco O Obelisco Ele tem marcas Inscrições Essas coisas, né? Então Você se aproxima dele O que que você vê? A parte que está Para fora do gelo Ela deve ter talvez Uns 3 metros e meio, tá? Não chega a ser Uma construção Muito grande Ela parece Um pedaço Quebrado Então ela tem Um ponto mais elevado Que está partido E você consegue ver, né? Esses sinais na pedra Como se uma coisa Tivesse sido quebrada De uma parte maior Depois ele faz Uma volta assim Meio ondulada Uma curva Bem recortada Na pedra E aí o resto Afunda no gelo Não tem inscrições Detalhadas Você vê Aqui e ali Alguns recortes Sinais do tempo Também Mas também está Com aquela cobertura Uma camada de gelo Cobrindo tudo Então detalhes São bem difíceis De visualizar Mas não tem Nenhuma runa Nem nada Muito diferente Não Caraca Conseguiram Empatar Enquete E com isso A fanfic Se torna real O mosquito Estava de bike A 100 km por hora Ele caiu Enquanto se envolvia Numa briga de rua Talvez Acertado Uma raquete elétrica Embaixo do braço Seu a Xerox de GURPS E depois de tudo isso Ele simulou Um atestado Muito bem Parabéns Pela capacidade De empatar Seja só bem Porque a música Não está funcionando Acho que agora Vai funcionar Está funcionando agora Você falou que a gente Não ia usar o Sirenkscape É por isso Não, mas O chat vai ouvir Agora foi E é isso aí Então a gente tinha parado No momento em que John Boogman Olha para Ruby Ruby se aproxima Do obelisco Olha seus detalhes A sensação que você tem Que é um pedaço De pedra Que Talvez tenha caído Do céu realmente No chão Em volta Tem umas matas Meio afundadas Como se fosse uma coisa De um peso muito grande Como vocês estão No meio da pundra Dá para perceber claramente Que aquilo não faz parte Desse lugar É uma rocha Bem mais escura O corte É bem Linear Então não deve ser Uma rocha natural E em volta Nesse buraco Que você vê no chão O buraco Ele está com Ou Neve E rochas E pedras Caídas Para o lado De fora Então a impressão Que você tem É como se Ele tivesse sido Feito de baixo Para cima Rubicata Olha Começa Ela começa Tipo A se aproximar mais Para tipo Ela vai tocar Tocar o que? O obelisco Ela vai tocar Vai tirar Tipo Limpar neve Essas coisas Vai começar a pesquisar Tá bom Você começa a dar volta Ali Esfrega Ali A neve O frio Ele não Não te causa Ali Nenhum mal Você limpa Você vê isso É uma Uma rocha escura É Os cortes Que tem nela Denotam Uma espécie De De trabalho Que pelo tamanho Você não enxerga Uma maneira Daquilo ser possível Tanto Se fosse Uma construção Ali em pedra Feita pelos humanos Ou pelos anões Mas os cortes São tão Trabalhados Lisos E não parecem A rocha Ela não parece Ter sido emendada Não parece ter Partes de rocha Parece que a coisa Foi moldada ali Faz um teste De história Tem história E tem arcana Tem os dois Tudo bem Pode ser história mesmo História mesmo? Agora dá muito ruim Sete Você olha Não te vem nada a mente Do que poderia ser aquilo A sensação só É que não te lembra Nenhum tipo de construção Que você já tenha visto Dos anões Realizando aqui no vale Os contatos Que você já teve Com os clãs No vale dos anões Nem o pouco Ali dos humanos Do monastério Que você viveu Não te traz Nenhuma memória De nada disso Mas tem esse Esse peso De ser uma coisa Distinta Assim Meio fantástica Quase alienígena Bom O Rubio começa a voltar Na direção do mago E do grupo Olha pro mago Tá Me explica direito Isso aí Você falou de Netereses Neteril Isso É como eu disse Pelo que tudo indica Isso é a parte De uma das cidadelas Voadoras deles Várias Várias delas Ruíram Quando o grande Cataclisma Se abateu Sobre Aquele império Mágico Eu já ouvi relatos De lugares Em que as cidades Se preservaram De alguma maneira E aqui No meio do gelo Absoluto As chances De ter acontecido São ainda maiores Tudo indica Que é deles Eu diria Até que eu tenho certeza Mas Não sou o único Que tá atrás Disso não Então Acho que seria interessante Se a gente pudesse Se apressar Quem mais tá atrás disso Peraí Que mandaram sorte Que o Wagner Não leu o chat E agora eu fiquei curioso Para ver Porque eu leio o chat Não quero de novo Não faço não O que que eu falei De quinta série Gente Agora eu preciso saber É porque o restante Da mesa segurou o risco Foi isso Quinta série Caraca Eu não quero saber Cacete Mais tensão E a peru No MTG Beleza Ah nossa É da Ruby Tocar o obelisco É isso gente Meu Deus Por isso que eu falei Não parecia O coração Tá me puxado Desculpa Da Ruby Tocando os bagulhos Muito bem Gente Desculpa Não Tranquilo Eu não tinha pego Essa parte mesmo Um bom por dia Onde 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 Meu Deus Então Tem mais gente Atrás disso Sorte eu ter encontrado Primeiro E mais sorte Ainda eu ter encontrado Os Palermas Muita sorte Ter encontrado vocês Mas Mas Robbie Esse Mago Ele Tá Tantão Então ele deve Tocar olho Como que vai ter Uma cidade aqui embaixo Que só tem neve Não Aqui não é uma cidade É só parte dela Mas Quem mais Quem mais está Atrás disso Vocês não devem Conhecer São Antigos Amigos Meus Pode continuar Tá bom Não sei Vocês conhecem A Nass Vocês conhecem Aveline Ou A Vareza Que coincidência Eu não esperava Que vocês conhecessem Alguns dos meus Amigos Antigos Associados É melhor Definir assim Eu não quero Me associar A eles novamente Defina Se você Se você está Do lado deles Ou não Ele olha Assim Para um lado Para o outro Não Como você vê Não estou do lado De ninguém Mas Posso estar Do lado dos palermes Ele coloca o braço Assim No ombro da Ruby Eu olho Para ele E por que Eles estariam Atrás disso Conhecimento Poder Mistério Temos todos Os elementos Aqui Você pode até Escrever um livro Depois Se Algo de vocês Souber Como escrever Ah Vou explicar Uma coisa Ela vive Em Cardinival Correto Não Ela não é daqui Mas Eu Fiquei sabendo Que ela Está se associando Com a galera De lá Mas não A gente é de fora A gente vem De Lusca Fuck Ó Ruby ganhou A benção De La Thunder Pra ela Poder tocar O belisco Em seco Muito obrigado Já vou acrescentar Já vou acrescentar Aqui Arthur Mandou a benção Então agora A Ruby Tem 20 pontos Temporários Hoje Porque ela Já tinha 10 Ela já é Abençoada De La Thunder E agora Ela está Abençoada De La Thunder Mas então Está ficando Meio frio Aqui Ué Foi o Arthur Que comprou O Ruby Só um segundo Senhor Dizan É Sendo franco Por que que você Foi Incinerado Em East Heaven Ah East Heaven Desculpa Não Que ele não era eu Que ele não era eu não Aí eu olho pro morto vivo Outro desses Não 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 Tá Beleza Aquele era eu Mas não eu Eu Entendeu Eu sou um simulacro Daquele E agora Ele sou eu Basicamente isso Eu sei É difícil seguir O raciocínio Mas Era eu Não era eu E Talvez tenha sido eu Simulacro é de comer Que nem semântica Que é de beber De comer Não sei se seguiu Seu raciocínio Bora Bom mas O que sugere Dá ponto pro belisco Né Bem Vamos entrar Vocês devem ter Os músculos A sagacidade A resistência Necessárias Eu posso ser Os olhos Atentos E um ou outra Inserção de conhecimento Mágico Podemos Podemos Fazer um acordo Aqui 70 30 Antes de qualquer Coisa Claramente Se isso É Dessa sociedade Mágica Que você diz Forças e músculos Não vão adiantar Muita coisa Ah Sempre adianta Eu olho pra Ruby E falo Bucha de canhão Alguém tem que cair Aí eu olho pra ele Não Não Eu costumo Tratar bem Os meus associados Uma E se a gente Ao invés de Fizermos um acordo Tipo 70 30 Nós também temos Algo que pode Precisar dos serviços De alguém Com a sua Presteza E a sua capacidade Se nós lhe ajudarmos Você estaria disposto A nos ajudar Numa tarefa nossa Se tiver o meu alcance O que que seria Eu preciso saber Os temos primeiro Eu olho pro pessoal Assim Ah Nós temos que ir Até um Um tempo E lá Nós talvez Precisemos De alguém Com a sua cultura Com a sua Com a sua experiência De vida Até com o seu conhecimento Arcano Nossa Fico lhe É Sim Mas podemos Se você é capaz Se você é capaz De ser dois Ao mesmo tempo Como você está dizendo Acredito que você Não seja Alguém tão Simples assim Por que não Vemos os resultados Que nós obtivermos Aqui E aí depois Pensamos em Certos tipos de acordo Ah Você é melhor do que isso Né É uma empreendedora Então é tipo Ô Ruben Me diz uma coisa Você está com aquela mochila Que nós recebemos Em Instagram Pouco importa Essa mochila Agora Vamos fazer isso E me preocupa O tipo de ajuda Que você tem A oferecer Eu tipo Dou uma olhada Assim de corpo inteiro No Na cria dele Assim O cara O que que te preocupa? Não De modo algum Eu ficaria incomodado Com profanação De corpos Não Isso é só material Eu nem sei Quem era esse cara Eu encontrei por aí Só precisei animar Com um pouco de magia Mas é a mesma coisa De um golem Um boneco de barro A diferença é que Ao invés de usar barro Pedra Metal Eu usei os restos Desse sujeito Bom Olhe bem O tipo de Truque Que você Pretende fazer Acabo com eles Em dois segundos Tá bom Mas Você acha mesmo Que vale a pena Desperdiçar um recurso Se estamos prestes A entrar Nas entranhas De uma masmorra Desconhecida Apenas Tenha cuidado Não Aprovo Seus métodos Mas No momento Você pode ser Um aliado De ocasião E eu olho Para os outros Assim Visivelmente Consternado Mas Levando essa Pelo time Sabe Para o Baramuro Clérigo Davi É um absurdo O cara tratar Com essa normalidade Fica tranquilo Se você cair Prometo que guardo Com cuidado Os seus restos E quem sabe Você pode continuar Ajudando o grupo Depois John Caralho É tipo A minha mão Indo para a destra Assim Quando ele fala Isso Assim Tipo Tudo é transformação Por que vocês Me olham Dessa forma Assustada Tudo é o estado Das coisas Começa de um jeito Termina de outro E as vezes No meio do caminho Elas mudam um pouco O cara que eu esqueci O nome Aponto para o mago Dizano Dizano E aí ele tira De novo o chapéu E cumprimenta você Já que Asb Vão vocês três Procurem a entrada Acho que vocês são A entrada está bem ali Ali a ponta para o buraco É só descer Vocês devem ter cordas E Outras Vocês tem até um caldeirão Eu acho que vocês tem corda Não é possível Tá Manda o seu bonequinho primeiro Eu vou Se vocês decidirem Não Calma Manda o seu boneco Primeiro Depois eu posso usar Esse caldeirão E alguém pinta um quadro Meu Assim como Se eu estivesse mexendo Sabe Essas coisas Sempre chamam a atenção Das pessoas Ok Não Manda o seu boneco Primeiro Aí o Ruby está Está aguentando Tá bom Ele não é muito esperto Eu acho que seria bom Alguém que pudesse Dar um alerta Entender Alguma armadilha Ou outra coisa E se ele for Só vai ocupar espaço Não 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 Eu só quero saber quanto De quanto é a queda Eu quero saber quanto tempo Ele demora pra se patifar Lá embaixo Não Eu vou desperdiçar ele Desse jeito Você acha que É só você levantar ele de novo Que é barato fazer isso Não Não Gente Calma lá Calma lá Isso requer preparação Materiais Recursos Mágicos Eu não encontro essas coisas No Embaixo de uma pedra Não 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 vamos também Ser estúpidos Vamos usar uma corda Podemos descer todos pretos Juntos Atentos E vamos seguindo Deixa Ele pra olhar Nossa retaguarda Vax Eu queria rolar Intuição Pra saber Uma Se ele está mentindo Ou se ele está Tentando nos Tipo Como pode ser É Ele está conduzindo a gente Pra alguma armadilha Não precisa rolar Nenhum teste não Assim O argumento dele É plausível Vocês veem que a criatura Ela não parece ser inteligente Se de fato Ela for na frente Ela não vai falar Não estou falando desse argumento Estou falando da conversação inteira Que a gente teve O jeito que ele se portou Tudo Se ele estava mentindo Pra gente Com relação a algo Sobre isso Ou Se Ele está induzindo a gente A cair numa armadilha Entendeu É isso que eu quero saber Qual Qual Que tipo de De conhecimento prévio Vocês teriam pra cruzar Assim Uma mentira Pensando que não é um detector Ele está sendo procurado por assassinato Sim Tudo bem Mas Entendeu Eu entendo Eu entendo É que assim De todos os argumentos Que ele passou E aí eu posso falar Como os personagens De vocês Entendem também Não teve nada ali Muito fora do comum Pra ele pedir Por mais que vocês Não sejam magos Criar Tanto um morto-vivo Quanto um golem Alguma coisa Requer magia Materiais Tal Então não seria algo Que ele desperdiçaria Mesmo jogando o bicho No buraco Pra ver como fundo É o buraco Tipo Não é uma pedra Ele vai destruir O bicho Se for muito fundo Ele vai ser destruído Quanto a ser um armadilha Levar vocês Pra uma armadilha Como ele tá querendo Ir junto É meio improvável Porque Eu acho que tá mais Naquela pegada De tipo Ele tá omitindo Alguma coisa Dá pra sentir isso Que ele não tá falando tudo Mas ele tá Falando O suficiente Talvez isso de omissão Pode ser que vocês Consigam Um teste Na interação Vocês podem estar Desconfiados E questionar coisas Até o momento Se a gente jogar o teste Vai ser muito Só um detector Ou não de mentira Sabe Agora se vocês Interagirem Em algum momento Alguma coisa Soar estranha Aí pode ser que sim Mas até o momento Tipo Ele tá Se propondo Aí com vocês Vocês encontraram ele Sozinho Ali Ele deixou claro Tipo Precisa de pessoas Pra ajudar Precisa de músculos E ele tá E ele tá indo junto Ele não tá Tipo Ah vão lá Na frente Eu vou olhar Não Ele vai junto Então A chance De ser uma armadilha É um pouco improvável Porque ele poderia Só emboscar vocês Se fosse a ideia De matar vocês Mas foi ele Que chamou vocês Não é Leigo Tipo Acenando Então até o momento Não tem nenhum elemento Que chamaria atenção A não ser que vocês Queiram Vocês podem Óbvio Continuar perguntando Interagindo Até por conta disso É Vocês falaram Tipo Ah você foi queimado Ah ele falou Que não foi ele Que ele é um simulacro Mas aí vocês podem Questionar Tipo Ah beleza Por que que o outro Morreu né E aí Sei lá Se ele for mentir Isso Ele foi É E aí é mais De vocês Buscarem Mas até o momento Vocês notam Que faz sentido Mas vocês também Têm total liberdade De estarem desconfiados Sem nenhum problema Não Mas bom Então Quem vai na frente Vocês conseguem Me segurar Bom A última vez Que tentamos Segurar alguém Deu merda Façam de tempo Dessa vez Algum equipamento De escalada Talvez a gente possa Colocar Algumas Algumas Pregos Aqui E Passarmos as cordas Talvez reforçar Aqui nesse tronco Ele mostra o tronco Onde ele está sentado Parece meio fundo Eu tentei iluminar Até o máximo Que eu conseguia Joguei umas pedrinhas Lá pra ver Mas eu acho que A coisa faz uma curva Em algum momento E o túnel Acaba se perdendo Bem lá pra baixo Você não Não tem nenhum tipo De feitiço Que pode ajudar Na queda? Ah Tem uma parede ali, né? Posso Se alguma coisa Sair errado Mas Não sei Eu não sei Quão longe é Pra arriscar Fazer uma queda livre Peraí, peraí Tem uma parede ali, né? Paralela Isso Tem o buraco O buraco está afastado Do obelisco, tá? O obelisco está cravado No chão Em volta dele Dá pra ver Que é como se De fato Ele tivesse caído Porque o chão É meio afundado Já está tudo Coberto de neve, né? Deve fazer Bastante tempo Mas dá pra ver Em volta Aquela demarcação Como se Isso fosse Uma coisa Mais pra dentro Da terra E aí Alguns metros Assim Do lado do obelisco Tem esse buraco Daria até mesmo Pra tentar Cravar ali As pythons No obelisco Também Fazer alguma Coisa ali Pra descer, tá? Não dá pra amarrar No obelisco? É bem grande É bem grande A gente tem que ir Se a gente não tiver Python Ou a gente vai Tentar uma coisinha Que eu tenho aqui É o que vocês têm É o que ele sugeriu Se vocês têm Algum equipamento Tipo, vamos tentar Amarrar aqui Eu tô procurando Aqui minhas coisas Só que É Eu acho que Eu fui roubado Por quê? É Eu estou procurando Aqui Vocês viram? Vocês viram Meu machado? Eu tô procurando Aqui Minhas coisas Verdade Ninguém falou Do machado mágico Do Asby Que vocês jogaram Fora Você precisa Guardar suas coisas Eu estou procurando Aqui Eu começo a tirar tudo Tipo Não, não, não Não, não Não, sai Sai, cadê Meu machado? Roubaram Vocês roubaram Meu machado? Ou foi esses Foram vocês Eles dois? Vocês roubaram Meu machado? Acabei de te conhecer Camarada Eu olho para a Ruby Com aquela que ela fala Ou não fala Asby Diga Diga Você lembra Que nós fomos quase mortos Por bárbaros Possuídos? É Da minha tribo Mas eles não eram mais Dos meus Conterrâneos E Você lembra Que Todos Caímos E fomos parar Naquele fim de mundo Fim de mundo Você está dizendo O meu lar, Ruby? Não, não Estou falando Daquela Daquele oponente Que nós enfrentamos Há pouco Sim Eu lembro Você acha que ela roubou? Talvez É Ela Isso não pode acontecer Eu tenho que vê-la novamente Porque eu vou Eu vou dar um morro Na cabeça dela Vocês vão ver Afundando a cabeça dela Bom dia Um dia você dá um morro Na cabeça dela E talvez ela até pie Mas vamos Nos concentrar No que precisamos fazer agora Você é um bárbaro Das geleiras? Um original? Sim Você não consegue ver aqui O meu manto Da tribo do urso? A Ruby está amarrando a corda Achei que Era só por conta do frio Eu era por conta da Ruby Apenas um estava matando o outro Como você disse Que matou seu Irmão? Seu Seu Se o que mesmo? Eu não consegui Não, não, não Eu não disse que matei ninguém Não vamos atribuir crimes Acabou-se de nos conhecer Não, não te mataram? Ah sim, sim Quer dizer É o que eu disse É como se tivesse sido eu Mas na verdade não fui eu Mas qualquer um diria que teria sido O que você fez pra ser E olha aqui assim pro Morto Você deveria estar O negócio da fogueira lá Então Como eu disse E deixando bem claro de novo Não fiz nada Quem fez foi ele Que teoricamente sou eu Mas no fundo Se você fizer as pontas corretamente Não é Mas enfim Brigas por poder Sabe? Essas coisas Tem um grimório Que tá passando de mão em mão Por aí E as últimas pessoas Pegaram ele Eram muito apegadas A esse grimório E Bem Quando alguém é apegado Você sabe né Às vezes um rouba o outro Uma facada aqui Uma desintegração ali Bem Acabaram vendo O que aconteceu E O pessoal aqui É bem cabeça quente Eles não deixaram Nem eu Quer dizer O meu Eu argumentar E Já foram colocando ele Na fogueira Só que eu tinha eu Pra continuar sendo eu De certa forma Meu Deus Quanto isso Eu só não entendi uma coisa Nessa história toda O que que é contas? Vai ser uma longa descida Eu olho pra ele Você começou Você explica Não Tudo bem Vamos Acho que Eu tô dando umas risadas ali Acho que já está bem firme Não é mesmo É Se eles amarraram a corda Beleza Eu tô até agora Tentando falar Que eu podia fazer Um rope trick Tá ligado Pra deixar lá em pé Ali Pra gente poder descer Eu patinei Se você fosse resolver Mas Mas já que o pessoal Quis amarrar Eu É Tá bom A gente conversando Né, John É Então assim É, gente Gente Eu posso E vocês amarrando o bagulho Eu falei Não, não Ruby Peraí Vai ser mais fácil Tá bom Faz aí Tudo bem Vocês amarram ali Na, né Perto Ou usam até Parte do obelisco Pra deixar bem firme Bom Vocês querem que eu vá na frente mesmo Eu vou pedir pro Kintra Seguir Na retaguarda Ele Não Eu estou aqui já Só me amarrem E amarrem firme Não, você vai descer na corda Você vai descer primeiro? A gente não precisa te amarrar É Então eu vou descer Deixa eu só me preparar aqui Colocar minhas coisas Não gostei de ser roubado Eu vou aqui assim Olho lá pra baixo Com aquele buraco Eu olho lá pra baixo Que assim Eu Se eu Se tiver tudo tranquilo Eu Eu vou puxar a corda Algumas vezes É Se não estiver tranquilo Eu puxo ela Mais algumas vezes Não é melhor você descer com uma Com uma tocha? Não Eu não preciso disso É É Como é que você vai enxergar lá embaixo? Eu posso providenciar uma luz também Se você quiser Não Isso Uma luz É Eu vivi muito tempo na caverna Eu estou acostumado com isso É Não acho que é assim que a evolução funciona Mas você Mas se você Acredita nisso É E Homemzinho igual a ele É Eu estou descendo Eu quero recuperar meu machado Que aquela maldita É roubou E eu vou descendo aqui assim Sabe Tô me ajeitando Vai descendo Ele olha pra vocês assim Ele vai gritar Se alguma coisa acertar ele Esse vai ser o sinal? Você vai saber se algo acertar ele Tá bom Geralmente todo mundo sabe Eu não vou Ir contra a estratégia dos palermas Afinal A reputação de vocês Precede Estratégia? Bom Tá bom Quem vai na segunda Quem vai agora? Vai tu Ruby Depois vai o mago Mago Você é um mago? Chamei de mago Sim, sim Sou um estudante da Então depois vai o mago E o Para amor E eu vou por último Tá bom Ele vai ficar aqui Ou Não, não Deixa ele Pode ir com a gente Como eu disse Ele não fala Então não adianta deixar ele aqui fora Ele não vai dar nenhum tipo de alerta Ok Vai Eu vou deixar ele com você Ele aponta pra você Baramu Assim você pode ficar tranquilo E não se preocupar com ele Talvez até no final dessa jornada Vocês se tornem grandes amigos Afinal Um guarda-costas como ele É um amigo pra vida toda Sim Ele vai bater um papíssimo comigo Pode ir lá Desce aí Confia Que eu vou cuidar bem dele Eu vou descer na frente A Ruby começa a descer Pensando Depois esse cara vai começar A reclamar que o Baramu Ah, meu brinquedo É custa caro A Ruby tá estressadaça Eles começaram a descer já? A Ruby começou A Ruby começou O John vai ser o último Aí depois a Ruby E o Dzan tá descendo E quem está chegando No momento que vocês estão descendo Galera do Goblin North Chegando de raid aí Pessoal Recebo as minhas boas-vindas Ao canal Sou o Wagner Esse é o canal Dungeon Masterclass Hoje estamos jogando Dungeons & Dragons 5ª edição Com a Rime of the Frostmaiden Sobre o frio da Dama Invernal Uma das campanhas recentes E o nosso grupo está indo Vasculhar Uma antiga masmorra Que na verdade é parte De uma cidadela Metereze Voadora Que caiu aqui no vale Então esperaremos Muitas surpresas Interessantes aqui E se vocês curtirem Sigam aí Pra não perder Porque tem muita mesa Que tem Cyberpunk Que tem D&D Que tem chamado de Cthulhu E sei lá Um monte de outras coisas Obrigadão aí Pela raid E Espero que você escuta Bom A Ruby você começa a descer Você vai descendo Pelo buraco A corda auxiliando ali O buraco Ele é bem irregular Não parece um poço Nem nada muito direto Você vê que em vários pontos A terra foi batida Então está meio afundado Tem partes quebradas O gelo também Ali a neve caindo com o tempo Vai fazendo toda a paredão Ficar bem escorregadio E à medida que você desce O túnel Ele começa a fazer uma volta Tipo um S Você vai descendo Ele tem tipo uma barriga E você dá uma volta ali Magal Diz que eu estou bonito hoje Obrigado Magal Hoje Amanhã eu deixo você Tomar banho de sol Então na janela E você vai descendo Tá O Vocês tem bastante corda Então Acho que é bem tranquilo Não vai precisar de nenhum teste E aí lá Lá fora Está todo mundo descendo E aí ficam os três últimos ali O morto vivo Com o Baramur E o John E aí o morto vivo Começa a descer E talvez Baramur e John Sigam A não ser que vocês vão fazer Alguma outra coisa A gente corta a corda E vai embora Não E a descida Vai se fazendo Vocês vão indo A corda está bem firme A Ruby Oi Na hora que for a minha vez Eu vou empurrar O zumbizinho dele Lá para baixo Beleza Não compra treta Bora Vamos lá Você vai fazer um push Que é um Um ataque especial De mover ele Um quadrado O push Ele é resistido Você vai fazer Um teste De força De Descendo aí De atléticos Ele pode resistir Com a força dele Ou com a destreza Qual é o diâmetro Do buraco Isso é importante O buraco O buraco Ele é bem grande É como se fossem Quatro quadrados Então vai ter Seis metros De cada lado Eu faço O check de força Isso Só vou pegar A ficha dele Para poder Colar O seu teste resistido Deixa eu tirar Eles aqui da frente BRB BRB Beleza Pode Pode fazer O seu teste Check de força Beleza Beleza Você vai Corre ali Dá um empurrão Ele estava descendo E aí você esbarra nele Ele está firme Ele segurando a corda Dá aquele impacto Mas ele está ali firme Ele segurou a corda Dá uma balançada Se ele der uma balançada Segurou ali Eu desço de boas Mas eu vou dando uma olhada Porque eu achei Que ele ia ficar lá em cima Então ele só ia passar E chegar antes da gente Está tentando utilizar O processo de descida dele Mas já que está ali Para não causar Qualquer problema agora Porque eu não estou afim De matar nenhum necromante Enquanto eu vou descendo Eu vou resmungando E tipo falando Como isso é absurdo Só que para mim Só que o Maramuro Ele resmunga alto Então daí você tira É Quando você empurra A cabeça dele Só vira um pouco assim Olha na sua direção Aquelas órbitas vazias Ali de perto Você sente aquele cheiro De carne Apodrecida Mas ao mesmo tempo Talvez uns bálsamos Alguma coisa Ali em volta Aquela aura estranha Ele só Vira a cabeça Na sua direção Vira de volta E continua descendo Seguindo a ordem Ali que o mestre dele deu E vocês começam a descer Oi? Não, eu vou resmungando ali Por moradinho Eu não acredito Isso é um absurdo Eu não sei como a Ruby Aceita um negócio desse Pra que fazer isso? Tipo, vai descendo Resmungando Tá ligado? O Maramuro Ele é a alma do meu vô Tá ligado? E nessa descida Asb Você é o primeiro A chegar no fundo Tá? O que você percebe? O túnel Ele faz essa volta Então é quase Um espiral mesmo Tá? Um S assim E depois Ele abre numa passagem E você percebe o seguinte A parede Que era até então Toda de gelo e pedra Agora ela dá lugar Pra uma parede quebrada De detritos Da mesma cor do obelisco Que você viu do lado de fora Aquela pedra mais escura Não é porosa É toda lisa E você vê vários pedaços dela Caídos no chão No entanto Dá uma inversão Meio estranha Assim na sua percepção Porque você vê que É o chão Mas na verdade É o teto Porque você olha Em cima Tem umas estátuas E as estátuas São tipo de cabeça Pra baixo Então você tá entrando No lugar E como se você estivesse Caminhando no teto Tá? E aí você olha Assim você vê Tem duas estátuas Bem grandes Nessa sala Que tem dentro do teto Como se fossem Umas estalagrimetes Assim Elas Mostram duas figuras Em mantos Bem longos Com capuz Assim coberto Então não tem um rosto O rosto é só aquela coisa escura O manto vai Se prolonga Até os pés Também Então você não vê pés Os braços estão cruzados A frente Então são essas duas Grandes figuras Encapuzadas E penduradas Ali do teto No chão Tem esses pedaços Destruídos Como se Alguma coisa Tivesse arrebentado A parede Tá? E a frente Tem uma porta É uma porta Feita de metal Ela tá fechada Mas aí a porta Também você vê Que tá invertida Então você tá Entrando no lugar E tá caminhando No teto desse lugar Tá? Faz um teste De investigação Asbre é muito investigador Eu sou Próprio Xerak Homes Olha lá Olha lá Caralho Muito bom E Alguém Cadê? Dungeon Master Gear Sempre bondoso Resgatou uma inspiração Eu acho que dá pra gente rolar D4 Deixa eu ver se Se o chat consegue rolar Porra o Wagner Hoje não é um bom dia Ah não Não coloquei ainda Depois eu coloco Vou colocar Colar Porra Agora a gente pode falar mais nada A gente pode falar aí Caralho O Wagner falou palavrão Gente Já ganhei o dia Ó Vou mandar um D4 aqui Sendo um Leleco E quatro Leo Tá? E passando ali na Yellow E o mosquito Então tiramos Dois E Yellow Ganhou a inspiração Hoje a Ruby tá ganhando Todos os bônus Do chat Parabéns Aquele dia do narrador Aquele dia do narrador Mandei então Já está aí Valeu De Geomaster Gear Talvez essa Inspiração aí Ajude bastante Bem E você olha E o que você percebe Os detritos Eles estão Pro lado De fora Do túnel Então Você tem a impressão De que o túnel Ele foi escavado De dentro Desse lugar Que você tá chegando Pra fora De onde vocês estavam Tá? Então Não foi alguém Que cavou E entrou nessa sala O túnel Tem muitos sinais De que ele foi feito De dentro Pra fora E aí tem essa Essa porta Tem uma porta De metal Os trincos Também Todos de metal Prendendo a porta Ela tá fechada Dentro Exceto por essa Abertura na parede E os pedaços De rocha Ali no chão Fora isso Fora isso O lugar Tá até bem Conservado As estátuas Estão inteiras Ainda O que seria Aqui o teto Tem umas rachaduras Só Mas você vê Que as rachaduras Elas vêm Dos cantos Das paredes Então pode ter sido No impacto Que a coisa Foi rachando Ali cedendo Nas paredes Tem muitos Desenhos E sinais Alguns deles Que racharam Junto com O impacto Também Mas ainda assim Muitos deles Só que é meio difícil De ler Ou discernir Porque se você Fica olhando As coisas estão Num ângulo Invertido Num ângulo Meio estranho E aí na sequência Os outros vão chegando lá Vou posicionar vocês Ah tem mapa Wagner Só uma dúvida Qual a altura Do Que seria Do teto Pro chão Tem cerca de Três metros e meio Perfeito E as estátuas Então elas São de quase A altura toda Até o teto Sim Você tem mais ou menos Um metro Até você chegar Na cabeça da estátua Então ela está Numa altura Que você consegue ver Benção de Latander Resgatada aqui Para De novo a Ruby Gente Meu Deus Porque o Magal Não tinha visto a outra Mas beleza Ruby ganha Mais uma bênção De Latander Mano A Ruby Vai ser Nosso Nosso tanque Hoje A gente vai botar Lá na frente A gente vai botar Lá na frente Abençoada Por Latander Total Total Valeu Magal Está até com a pele Cintilante Com a bênção De Latander De tanto Parece que o sol Da manhã O que está Todo buff Para a Ruby Então vamos lá Vou colocar vocês O poder de tocar O obelisco A mina ganha tudo Dono da Rasp Doou 3 reais Wagner Araújo Eu vou agradecer Aqui o donante Do dono da Obrigado Chefe Dono da Rasp Mandou o donante Para a gente Auxiliando A nossa live E Mandou um recadinho Pediu para eu conceder Itens mágicos Aos jogadores Ok A palavra do chefe É uma ordem Providenciarei Itens mágicos Aos jogadores Assim que possível Eita Temos 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 Ih Cara Se tem mapinha Não Pior não é ter um mapa Se você ler o nome do mapa Tu lê ali Level 1 Nossos caras adoram Spoiler Não posso vacilar nada Os caras já Mas beleza Sem problema Level 1 Tá Level 1 Vamos mudar aqui Para o chat Acompanhar a nossa Decida 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 Para onde Bom Vocês chegam Então nessa sala Como eu disse Tem as estátuas ali Aqui o mapa Ele dá a perspectiva Normal Mas Tanto pelas descrições Quanto Pelo que está rolando Entendam sempre Que o que está ali Vai estar meio no teto Por isso que as estátuas Estão para cima Mas Ela está ao contrário Estão andando Do outro lado Da coisa Todas Eu não vou colocar Os NPCs Que acaba demorando muito Para ficar arrastando Mas ele está sempre ali Com vocês junto A não ser que Role alguma outra coisa Eu aviso Tá Quando ele for relevante Eu boto o token dele lá Mar de contos Minhas boas vindas ao canal Valeu pelo follow Estamos jogando D e Dzinho Com D edição Caralho Bom Então é isso Essa sala Ela é até ampla Pelo que vocês veem Vocês veem Essas figuras Nesses mantos Hobbies Cobrindo o corpo O corpo todo E nas paredes Tem vários desses desenhos E runas Ou inscrições Que lembram alguma Coisa mágica Mas está bem difícil De ler Tanto porque Algumas delas Estão rachadas Com o que deve ter acontecido Aí no impacto Da queda Quanto porque Elas estão de cabeça Para baixo Então está bem esquisito Aqueles que forem Proficientes Em religião Podem fazer um teste Religião 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 é de comer Eu acho que estou jogando Storyteller agora Não passa de 10 o resultado Só você é proficiente Em religião Talvez Olhem suas fichas Benidos Eu não Eu não Eu não sou proficiente Não Beleza Você observa ali Baramur As figuras Elas Te dão A impressão De Alguma coisa Cerimonial Tá Mas você não consegue Chegar a detalhes Assim Não parece ser Só um ornamento Uma coisa mais De De imponência Porque as figuras Pela posição Delas Elas demonstram Um certo tipo De respeito A cabeça Estão levemente Curvada As mãos Junto ao corpo Na frente Também Mostrando Uma coisa mais De 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 estar ali Servindo Mas você não Não consegue Chegar a mais detalhes Assim É bem diferente Não há muitos detalhes No hobby Ou nas coisas E essas inscrições Mágicas também São bem alheias Ao seu conhecimento Padrão Eu olho assim Volto pra eles Bom Eu tenho duas Notícias Uma boa E uma ruim A boa É que isso É um tipo De ritualística A ruim É de que eu não faço Ideia De que tipo é Eu também tenho duas coisas Para falar Para vocês Por que está rindo John Eu ainda não falei Ah Fala Aspen Fala A primeira A primeira que eu acho Que devemos ter cuidado Porque Algo fugiu daqui Como vocês podem ver Aquelas rochas Elas Não foi feito Por Pelo Pelo movimento Pelo movimento Da neve Ou da terra Não foi criado Naturalmente Não há uma caverna natural Até aqui Algo que estava aqui dentro Eu não sei há quanto tempo Foi lá para a superfície E a segunda Nossa, que surpresa Ele Ele Investiga as coisas Eu fico olhando assim Para ele E para o E para o esqueleto Ali O zumbi É E a segunda É que eu também não sei O que é ritualística Mas Vamos ter cuidado Essa ritualística Pode ser Perigosa Mas não acredito Que algo esteja Vivo No algo Tão gelado Mas Vamos ver pelo lado bom Se alguma coisa escapou daqui Quer dizer que Ela foi embora Então Não precisamos nos preocupar Você sabe há quanto tempo Isso daqui pode ter caído aqui Ou Senhor Se os calculos não estiverem errados Algo entre 4 e 5 mil anos Talvez Ok Não, então Quanto tempo? 4 ou 5 mil A maioria dos tomos Não é muito preciso Quanto a isso E Para ser bem sincero Algumas coisas envolvem Até mesmo Viagem no tempo Vocês conseguem acreditar nisso? Isso tem idade da minha segunda esposa Mas Vamos Então Cuidado John, vê se não tem nenhuma armadilha na porta Oi Você acha que eu teria uma armadilha aqui? John, vê se não tem ninguém Em uma armadilha na porta Eu acho Tá bom John, não é você que consegue ver se tem armadilhas? Não Eu consigo abrir portas Não falei nada de armadilhas Mas Isso daí está fechado Talvez Seja válido o que você é capaz de fazer, né? Vamos lá Eu posso Ir ali pra frente, né? Vamos lá em direção à porta Asby Troca comigo rapidinho Sem problema Fico aqui no cantinho aqui, pronto E vocês sumiram Nossa Olha a visão do Magal Ah, você sumiu por causa que eu estava em cima do Você subiu em cima da estátua É, em cima da estátua Magal Conseguiu olhar pra dungeon A gente não viu a dungeon ainda É, vocês não conseguem ver E fala que a masmorra lembra um seio Só porque ela tem uma pontinha ali do lado É que está necessitando de peitos abertos a masmorra É, vocês não conseguem ver Ó, chat O grupo, eles têm essa visão aqui que eu estou mostrando agora Vocês têm a visão privilegiada do narrador Que eu consegui ver toda a masmorra Mas eles só vão vendo assim À medida que eles vão avançando Tem que ter peito pra explorar essa data Vai ser a nova nau agora O que você vai fazer, John? Eu vou dar uma olhada Óbvio, tá? Tipo Pra ver se eu acho alguma coisa na porta Tipo Se tiver alguma armadilha grosseira, beleza Fora isso eu não tenho nada que me ajude E aí se tiver Não, pode falar E aí depois eu ia ver Se ela estiver trancada Eu ia tentar usar Tivistools pra abrir, né? Tudo bem Então você vai e observa ali, né? Você quer observar antes Se tem talvez algum perigo Faz um teste de percepção Percepção Você se aproxima, né? Você tá olhando a porta de cabeça pra baixo Invertida Então você tem que olhar mais pra cima Porque ela tá um pouco além ali Da sua visão, tá? Ela tem uma trava, né? De metal Uma fechadura de metal Ela em si também é toda de ferro Com uns trincos, né? E as laterais com as pontas assim seladas Então o lugar todo é construído de pedra Mas as portas são de metal Da local onde você tá Tipo, só observando Você consegue notar algumas coisas Você vê que ela não tá trancada O trinco tá levemente amassado Dando ideia de que alguma coisa Forçou a porta Na direção que o Asby tinha deduzido Então alguém, né? Veio na direção oposta e forçou Então você vê que o metal se amassou ali Mas a porta também emana Levemente, assim Uma luz meio amarelada Tanto no lugar ali onde tá rompido Então você consegue notar essa diferença E em outros pontos da porta Então pode ser que tenha ali Algum mecanismo mágico, tá? Descente pode ser perigoso Eu paro Eu olho pro Pro Dizan Dizan Tem uma espécie de aura Amarelada Envolvendo aqui E bem o que você falou, Asby Parabéns, você estava certo Eu aponto a parte amassada Aparentemente aqui Aparentemente aqui Houve uma forçada na porta Que corrobora com o que você tá dizendo Você consegue fazer alguma coisa Com relação a dissipar energias mágicas? Ou Dizan? Nessa porta? Provavelmente pode ser perigoso abrir isso aqui É um recurso muito valioso Pra usar aqui nessa porta Empurra aí, viu? Que nunca é que dá Você quer que eu abra ela pra você? Faz o seu amigo abrir, então Ela tá destrancada É só essa energia mesmo O meu guarda-costas Não é pra ser destruído Na primeira porta Com proteção que a gente encontrar Você quer que eu abra, então? John, descensa, eu abro Corajosa Ruby, você empurra a porta Basicamente empurrar assim de cima E vocês vão ter que dar uma subidinha, né? Porque tá no meio ali do caminho Você empurra a porta Quando você empurra a porta Você sente aquele tranco na mão Faz um save de constituição Enquanto Cadê? Duny Magics Minhas boas-vindas ao canal Valeu pelo follow Valeu Se for os ithps Isso É teste de save de comp Não, eu vou gastar em inspiração Pra fazer com vantagem Eita Caraca Nervosa, Ruby Beleza Pode gastar e rolar dois dadinhos Ficaremos com o melhor resultado Boa Muito bem Você resiste Você toma um Parece um choque elétrico Mas vocês veem a energia Ela se dissipa bem rápido Assim, é meio canalizada Pra dentro ali do braço E da mão da Ruby, tá? Ruby, você passou Você vai tomar só metade do dano Metade do dano 80 D6 Você toma Cinco de dano Nossa, muito bom Olha essa rolagem, cara Cinco de dano Cinco de dano E aí a porta se abre Vocês veem um corredor É... Não muito extenso, tá? O corredor é Ladeado por portas Na direita e na esquerda E lá no fundo Vocês veem o que parecem ser os restos De uma escada De pedra Mas De gelo Outros detritos Tudo ruiu E tapou a passagem Então dá pra ver O recorte, né? Da escada, né? Olhando pra cima Mas tá toda coberta de detritos Não dá pra passar por ali, então Não, não dá A não ser que vocês demandem, assim Muito tempo E... E tenham ferramentas E se revezem Tipo, tirando todos os detritos Levando lá pra fora Não, a Ruby Dá o primeiro passo no corredor Dá aquela olhada Nas paredes Nas portas Faz um teste de percepção Sabe, tomando cuidado Onde pisa Uhum Pra onde passa Pode rolar o seu perception A gente estaria andando pelo teto Vocês estão andando no teto Isso Tá Você entra ali, né? Passa Dá uma subidinha Assim Atravessa A porta, né? Passando pela parte de cima dela Começa a observar esse corredor Então você vê ali A escada obstruída Você vê as duas portas As portas são do mesmo material São portas de metal Agora que você tá com essa aberta Atrás de você Você vê que ela tem Pelo menos uns Oito Quase dez centímetros De metal É uma placa bem espessa E do lado de dentro Dessa porta Ela tá amassada Assim Muito amassada Como se Alguma coisa tivesse batido E ela deu aquela Entortada pra frente Então não foi suficiente Pra arrancar ela dos trincos Porque é bem resistente mesmo Mas foi suficiente Pra arrombar a fechadura Deixar ela com um aspecto Meio torto Assim pra fora Você vê sinais semelhantes Nessa porta Daqui Do lado Ela também tá meio Rombuda Assim pra fora E o trinco Também tá arrebentado Essa mais próxima de você Ela tá inteira Tá E Também tem A mesma maçaneta E trincos de metal Toda de metal A Ruby vai Parar na frente Dessa porta aqui A primeira Aqui da inteira E ela vai dar uma olhada Pra ver Essa aura Que o John falou Pra ver se tem Nessa porta também Você observa Seguindo as orientações Que o John tinha falado A respeito da primeira Você consegue ver Só que você vê Uma aura Meio azulada Ela quase se disfarça No gelo Assim Aura azulada Bem Branda Bem leve E aqui tem Uma outra coisa Vocês estão andando Pelo teto Em alguns pontos Aqui desse caminho Tem umas orbes De luz Flutuando Luz mágica Perene Ali Colocada Então vocês passam Até por dentro Delas Elas não emitem calor Nem nada Só geram luz Mesmo Algum tipo De luz Contínua Ruby começa A olhar Essa aura Tudo Tem alguma coisa No conhecimento Arcano Da Ruby Que ela saiba Como desfazer Isso Depois de tudo Que ela estudou Spider Lermas Meu pai Caraca Bem Você olha Observa Você chega A conclusão De que você Não tem Nenhuma capacidade Especial Para conseguir Lidar com isso Para desativar Isso Ou Usando uma magia De dissipar Para dissipar O efeito mágico Dessas auras Ou dessas armadilhas Que estão ali Ou algum outro item Ou efeito mágico Que seria capaz De evitar Essas armadilhas Ou Alguém com conhecimentos De arrombamento Sabe um pouco Como se livrar Dessas situações Então a pessoa Poderia tentar Desmontar O mecanismo Que tem ali O cerne Da magia Porque a magia Ela foi encrustada Em algum ponto Ali da porta Então alguém Com um olhar Mais apurado E ferramentas Precisa Conseguiria Desmontar Ali a fechadura E tentar Fazer com que A magia Seja desligada Nem temporariamente Question I had a question Então No quinta Eu acho que Eu estou garoteando Desde o começo Então No quinta edição Não tem que ter Desarmar magias Com o Tipe Sturto Consegue fazer isso Isso É O teste Para desarmar Armadilhas É um teste De usar Ferramentas de ladrão Se é uma armadilha Mecânica Ou uma armadilha Mágica Vai variar um pouco A dificuldade De você fazer isso Com as ferramentas Mas ainda assim É possível Porque a armadilha Geralmente Ela está Num ponto Ali da coisa Então você Distingue E aí você Desmonta Aquele ponto Então é provável Que a armadilha Esteja na fechadura Por exemplo Aí você vai lá Desmontar A fechadura Esse aqui Tem que tomar cuidado Que é o gatilho Da armadilha Meio isso Só que geralmente É mais difícil Do que um simples Cadeado Fechadura mundana Eu aviso eles Tipo O que está ali No corredor Eu aviso Que o que quer Que tenha corrido Para fora Correu a partir Da porta DK A outra porta E peço ajuda Para o John Para destravar essa aqui Conforme ele vai Mexendo com as ferramentas Eu vou ajudando ele Tipo A magia está vindo Por aqui Entendeu Está vindo mais ou menos Daqui a aura É assim Assim Entendeu Eu vou ajudando ele Tipo Descrevendo A magia Sabe Meio que Como se diz Bom Ajudando ele Tá Tá bom Nesse caso Como foi você Ali que decifrou A coisa Pode ajudá-lo Geralmente Só se você Tivesse a proficiência Também Mas Dá para ter Uma exceção Nesse ponto Nossa Mas por que Vocês estão Tão preocupados Por onde A coisa Saiu A coisa Nossa Vamos Continuar em frente Sempre em frente Vai lá Faz sua parte Ele dá um tapinho Nas suas costas John Será aquele tapinho Que tu para Olha no fundo Dos olhos dele Já condenando A alma dele Tipo Ele fez guidance Ele fez guidance Eu falo Beleza Fez guidance Chegou lá Consigo Mó bem Eu fui Pode ir lá John Fazer o seu teste E a Ruby Está te dando vantagem Ela está fazendo um help Yeah Ferramenta de ladrão Isso Enquanto isso Baramor O morto vivo Ele está ali Parado do seu lado Tá Olhando Demora vários minutos Enquanto o John E a Ruby Ficam ali Concentrados Mas você consegue Desmontar o mecanismo John E a porta se abre Caralho Uma lágrima escorre Assim Suando É uma boa pergunta Do Magal Se você usa As suas ferramentas Assim Ou se você usa Elas assim De lado Ah de lado Elas podem cair Eu viro a caixa inteira Você abre a porta Você vê Vários móveis Caídos No nível do teto De onde vocês estão andando Você vê mesas Pedaços de cadeiras Tudo destruído E dá pra perceber Que foi por impacto Porque a madeira Está partida Parte dos móveis Soltos ali Ao redor Tudo está meio coberto Por uma camadinha de gelo Também Por conta do frio Excessivo Alguns até meio presos Ali no lugar Faz um teste De percepção Beleza E aí você vê Os móveis Ali no chão Destruídos E E é isso Cobertos de gelo Eu Eu entro né Vamos dar uma olhada O que tem aqui dentro Aparentemente São só móveis Quando você entra Você vê que tem outra porta Uma porta ali A sua direita Essa porta também É de metal Mas ela tem Um círculo né Como se fosse um emblema Na frente dela Com alguns desenhos Em caracteres estranhos Podem ser runas Ou em gramas Alguma coisa Você nunca viu Assim língua Ou simbologia Totalmente alheios Ao que você conhece Nossa Alguém entende O que está escrito aqui Eu só boto a cabeça Para dentro da sala Para ver o que é Vocês notaram Uma coisa estranha Nessa coisa toda Não há janelas Eu sei que estamos Aqui debaixo do Você quer que eu anote isso Ou Que eu faça um desenho Eu quero que você Faça um desenho Eu olho pro cara Assim Eu falo assim Os palavras Estão mandando Como sempre O que que está Vecito ali Eu consegui identificar Vagos Não Também São símbolos Ou caracteres Bem alheios O Zan Olha também Qual é o idioma Você não tem ideia O idioma É o idioma De 5 mil anos atrás Desconhecem Assim É É tipo Eu já vi alguns rabiscos Com coisas parecidas Com essa Mas Dá Não Não saberia Como decifrar Pode ser Desde uma indicação De alguma Coisa importante Talvez uma sala Cerimonial Ou Um tesouro Ou somente A indicação do banheiro masculino Eu vou dar Uma investigada Aqui nessa porta Agora que eu entendi Que eu posso abrir portas Eu vou começar a abrir Várias portas Abrir o caminho Baramur Pode fazer um teste De percepção Baramur Ok doki Na hora que eu ia tomar Meu refrigerante Então já que você falou De refi Bora beber água Hidratem-se Pessoas Bebam água Milagre Gente Milagre Quando você entra Ali na sala Você vê no meio Das Das Madeiras Quebradas Meio congeladas Alguma coisa De metal No meio Dos detritos Mas está bem Soterrado É bem pequeno Tipo o tamanho De um palmo Cara Eu vou Eu vou mexer Eu quero Alcançar aquilo De alguma forma Puxo Um pedaço De madeira Pedra Alguma coisa Que esteja ali Soterrando ela Para tentar Revelar Você quebra um pouco Do gelo Ali em volta Começa a mexer Enquanto o John Está lá olhando a porta E você Consegue alcançar Depois de um tempo Não é muito difícil E você tira uma chave É uma chave grande Quase do tamanho Da sua mão Aquelas chaves de metal Sabe Bem rústica Uma chave John Eu fico segurando Assim a chave Mostro para ele Jogo para ele Ela é bem grande John Para caber na porta Ou nas portas Até que vocês passaram Não parece ser Chave da porta Não Só dou uma olhada Se ela tem algum tipo De inscrição diferente Que aí eu vou começar A procurar uma porta Depois Que tenha praticamente Uma inscrição parecida Não tem É um pedaço De metal Acinzentado Com cortes Bem simples Bem rústico mesmo Ela é meio pesada Até Mas não tem Nenhuma inscrição Nem nada No entorno dela Ali você vê Uns resquícios De couro Então talvez Tivesse um cordão Alguma coisa Que prendesse ela Mas já se foi Há muito tempo E só o metal Resistiu Ô Vags Eu quero Falar com eles Rapaz Eu preciso De 10 minutos Eu quero fazer Um ritual De Detect Magic Tudo bem Estava preparado O Dizan Se senta ali Nos escombros Dobre as pernas E começa a desenhar Beleza Enquanto isso A Ruby só vai vir aqui Nos escombros E vai começar a olhar Já que o Baramura Achou uma chave No meio dos escombros Ali no meio Entendeu? Você chega até ali Você vê que O acesso Pelas escadas Foi bem comprometido Então tem pedaços Gigantes De pedra quebrada E desse mesmo material No material Dessa construção Tem também Muita neve E gelo Então talvez Com o passar do tempo Neve derretendo E solidificando Derretendo Solidificando Foi adentrando ali Fez meio que Um argamassa Entre os Detritos Então sim Daria até Para remover Mas você pensa Até pelo conhecimento Lá da mina Que vocês já tiveram E o quanto isso Também é trabalhado Aqui no Vale Talvez uma equipe Um a cinco Seis pessoas Trabalhando ali Mineradores Conseguiriam Abrir esse caminho Alguns dias Mas ele não chega Nem a ter espaço Para você mover Detritos Porque já parece Faz tanto tempo Que aquilo está ali Destruído E o gelo Avançando e tomando Conta Que quase Virou mesmo Uma parede Estar formada Pelos pedaços De detrito É O Rob só estava vendo Enquanto o Baramur Fazia o ritual John Você vai esperar O Baramur Ou você já vai Tentar abrir a porta Fazer alguma coisa É prudente esperar Tá bom Eu posso só ficar ali Investigando alguma coisa Mas tipo Só para roleplay Fico olhando as coisas Tentando entender Baramur faz a sua prece Usando o ritual Logo os seus olhos Começam a enxergar Magia E você vê o seguinte Você vê uma aura Mágica na porta Tanto nessa daqui Que o John está na frente Quanto na porta Pela qual você passou Mas essa da porta Que você passou Você vê a aura Já murchando Enfraquecendo Tá As paredes Também tem uma aura Mágica leve É É até difícil Distinguir do ambiente E é bem estranho Você nunca viu Uma aura mágica Desse jeito Mas existe Permeando ali E aí você vê As aulas mágicas É Mas é bem estranho Você vê quase Como se A magia Ela tivesse Entrelaçada No lugar Não parece muito Encantamento Talvez O material Desse lugar Tem alguma propriedade Mágica em si Tá Então você olha E fica aquela sala Brilhando Você vê o brilho Dos itens mágicos De alguns Dos seus amigos Também Menos do Asby Do Asby Acho que Não sei se ele ainda Tem algum Mas talvez não tenha E você vê também Umas aulas mágicas No No guarda costas Ali A espada dele E o Desan Ele brilha magia Assim Ele é todo Coberto com aura Mágica Tá Eu Eu olho em volta Assim É John Oi Cuidado Eu aponto pra porta Sinto uma presença Mágica bem forte Nela O mais engraçado É que o local Todo Emana Uma aura Mágica Você havia percebido Isso Desan A gente esperou Dez minutos Pra isso Qual parte do Império Magocrata Perdido Você não entendeu Ainda Deve ter magia Em tudo Essa mesa Devia ser mágica Talvez flutuasse Enquanto ainda Estava inteira Sim É engraçado Tudo aqui Está cheio De magia Você Seu amigo Como era esperado Até mesmo A espada dele Pode ser mágica Você sabia Asby Sério Isso Até essa Coisa Que Morta E Vive Morta Ela merecia Ter sido roubada Por ela Não fala isso Ele tem sentimentos Mentira Ele não tem nenhum É claro Que eu ia deixar ele Desprotegido Até então Antes de encontrar Os famosos palermas Ele era a única coisa Que me mantém Vivo Separado Todas as ameaças Aqui na Tundra Mas você tem Muitos inimigos? Deve ter Sim Olha o tipo De coisa que ele faz Eu não sei Olha o que eu faço Ele mostra um desenho Do lugar Assim Ele mostra pra vocês Aí ele vira pra você Asby Parece um seio Parece um seio E ele abre Assim a dobradura E quando ele vai abrindo Aparecem as janelas Aí ele fecha Não tem janelas Aí Viu só? Eu estendo a mão Assim ó Sabe assim ó Tipo Eu quero Pode pegar Ele te entrega O pergaminho Mas então A gente vai demorar Mais dez minutos Agora pra descobrir Que a gente tá Embaixo da terra Ou qual é a próxima Revelação bombástica Que vocês Prepararam pra mim A próxima revelação É que mais cinco minutos De sarcasmo E você pode Continuar sozinho Nós temos mais coisa Pra fazer Então ou você Não se trata direito Ou você Você abre as portas Por mim tudo bem Calma gente Vocês vão se acostumar Com o meu jeito Eu sou assim mesmo Sabe Eu também sou assim Eu sou a favor Da gente ser democrático Aqui Quem acha que ele tem Que abrir a próxima porta Aqui Que tá permeada de magia Eu acho que o John Já abriu ali Ele disse que conhece O local Tá confortável Tá permeado de magia Então acho que seria interessante A gente ver o que acontece A Ruby levanta a mão Ele levanta a mão também Ele olha pro Morto Vivo Faz um gesto E o Morto Vivo Levanta a mão Eu coloco assim A mão pra frente É toda a sua a porta Eu tô assim Só abrindo e fechando O papel Acho que a democracia Ganhou Ele fala umas palavras Faz um gesto Uma mão brilhante Surge no ar Assim E ele vai E empurra a porta John Faz um save de destreza Estava ali na porta Cara, na tua cara Balando Toma mate Rende aí então Save, né? Save de destreza Boa Esse voto é auditável? Metade do dano Votos impressos Tomou 11 de dano A coisa se abre E aí ela Quando abre assim Ela projeta pra frente Vários espículos De gelo Assim E aí você Desvia, né? Bem rápido Alguns ainda cortando Ali partes Da armadura Se se joga de lado E tal Pronto, sabe? Agora a próxima Você abre Ou não? É... Faremos outra votação Democrática Tá bom Sabe quando você Eu tô levantando Visivelmente A besta já tá Tipo na mão Assim, tá ligado? Tipo John O Baramur Falou pra você Tomar cuidado Eu viro as costas E saio andando Eu vou gastar um Slot de magia nível 1 Vou dar um curiundos nele, tá bom? Tudo bem Só pelo rolepale A gente Olhei assim pra porta Diz O que acontece se você morrer aqui? Hum O que acontece se eu morrer Em qualquer outro lugar Eu acho Eu nunca morri aqui Pra ter certeza Dessa afirmação Não É que você disse que Você foi queimado Numa não era bem você Então quer dizer que Esse não é bem você E você pode ser Ah, essa história é de novo Não que não seja você É Me dá mais Mais elementos Eu não entendi muito bem A pergunta Eu acho que se eu morrer aqui Acontece o mesmo comigo Se eu morrer lá fora Ou qualquer outro lugar A não ser que esse lugar Tem alguma propriedade mágica Contra a morte Mas eu acho improvável Mas sim Acho que acontece a mesma coisa Eu apostaria isso Quer dizer Não sei o inteligente apostar Porque eu estaria morto Eu não ia poder coletar o prêmio Mesmo se eu ganhasse Lembra de eu fazer uma procuração Pra algum de vocês Aí vocês coletam a recompensa E quem sabe se encontrar com outro eu Vocês entregam Como um título ao portador Eu posso dar os detalhes depois Se for necessário Era isso que eu queria Saber Muito obrigado Vocês Olham ali Já entraram ali na sala Seguinte A sala Tá vendo essa mancha ali no chão A mancha é uma miríade Meio arrocheada Esverdeada Vocês veem Ela tá coberta também de gelo E é como se fosse um líquido Ou vários líquidos Que caíram ali Congelaram Tem muitos E muitos Frascos de vidro quebrados Tem um estante também Caído e quebrada no chão E restos de frascos Parece que era algum lugar Que continha ali Muitos Elementos Poções Ou Componentes E quando a sala virou De cabeça pra baixo Tudo isso caiu E molhou ali o chão A única diferença Além de ter também Aquela chama De luz contínua É que no teto Preso no teto Tem um grande baú de metal Ele tá fechado Então vocês olham pra cima E conseguem ver No teto de vocês Ele tá preso ao chão Do que seria a sala original Grande baú Um grande baú Você olha a chave Olha a fechadura Parece que encaixa Eu falo Dá pra tentar abrir aquilo ali Isso aqui Eu te Coloco lá em cima Suba aqui nas minhas costas Se eu apoio no meu ombro Tá bom Vou subir no No ombro dele Mas antes eu vou ver Se tem alguma armadilha Que eu já vi Que o bagulho todo aqui Quer me matar Tá bom Pode fazer um teste de percepção E é aqui Que o Mímico se mostra Equilibrado ali Nas costas do Asby Olhando o baú Ah Observa Olha o baú O baú ele resistiu bem Mas é porque Ele também é todo de ferro Ele tem um ou outra Filete assim De madeira Mas mais como decoração Do que como Parte do todo Ele tá também coberto Por uma ligeira camada de gelo Não parece Você não vê nenhuma aura Nenhuma runa Olha em volta dele Com cuidado Se equilibrando no Asby Não tem nenhum mecanismo Tá seguro Tá Eu vou então procurar Tipo Eu vou apoiar a mão Na tampa Como se você está segurando Fazendo força pra baixo Pra evitar que quando Eu abrir o bagulho Abrir Quebrar alguma coisa Beleza Eu vou com a outra mão Tentar abrir com a chave Ok Você faz isso Segura Gira E vê que foi bem pensado Porque quando você abre E a tampa cede um pouco Você vê alguns frascos Lá dentro Com líquidos de várias cores diferentes E pela sua perspicácia Você impediu que eles caíssem no chão Caraca Às vezes eu penso Tem quatro frascos lá dentro Cada um de uma cor diferente Tem um de uma cor branca E tem um brilho branco também Bem tênue Tem um outro de cor vermelha E parece meio oleoso Assim quando você gira ele Dá pra ver que o líquido é bem grosso Bem espesso Tem um outro que parece que está vazio Mas quando você vira Você percebe que tem um líquido Meio transparente Então você só pega ele No truque assim De ir virando E o outro é uma cor verde Mas se você balança ela Ela fica em color E aí com o tempo Ela vai voltando E fica verde de novo Passo pra Ruby lá Vou descendo assim Porque a gente não tem como pegar E guardar do nada Falo vai guardando aí Que a gente já divide isso aí Já vê o que é A Ruby guarda tudo Hã? A Ruby guarda tudo É o nosso armarinho Vamos tomar nota disso Lembre-se do nosso acordo 70, 30 70 pra mim 30 pra vocês Não Mas nós havíamos 70 pra nós E 30 pra você Não, não, não Quem diz o acordo É quem determina O primeiro ponto do acordo Isso é assim em todo lugar Mas isso tá escrito Ou é o seu A parte da onde você vem Porque da onde eu venho A maioria das pessoas Fica com a maior parte Quando você falou 70, 30 70 pra nós 30 pra você Não sou eu que disse Ainda assim eu achava Que deveria ser 80, 20 Mas já que você sugeriu Você sabia a entrada Eu achei que seria Nossa Eu não esperava que Viria pra espinha do mundo Pra ser enganado Por um clérigo de moradinho Na verdade Ele não te enganou É o pensamento do Baramuro Vocês sabem o que eu disse Mas tudo bem Tudo bem Só anotem aí E a gente faz a divisão Vamos terminar tudo aqui Depois a gente vê Como fica isso Tudo bem Engraçadinhos Eu vou colocar no seu inventário Então, tá, Ruby? Pode colocar Tem mais alguma coisa? Não Tinha esses quatro frascos só Ótimo Eu tiro a chave Porque vai que é uma chave Que serve em vários lugares Se não for item consumível Você usa a chave Não, não Você ainda pode tirar a chave De dentro do negócio Não tem problema Eu tiro e eu levo Pra gente achar algum outro lugar Aí eu desço do árbitro E dou um tapa nas costas dele Vale, irmão Prontinho As quatro poções Já estão no seu inventário Eu não sei no que eu Então, se temos que falar É 20, 20, 30, 30 É, ele quer dividir mais pra ele Menos pra nós É mais ou menos isso É, porque eu entendi Que eu sei o local Eu sabia a história E a importância do local Eu fiquei aqui esperando Até encontrar alguém Ou algum meio de entrar Eu passei todas as informações Pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Eu mostro pra ele Eu tenho Acho que sete moedas de prata Assim, ó Aqui, ó Nós temos dinheiro Aqui, ó Não, eu não quero dinheiro Prévio de vocês Eu só achei que teríamos Uma coisa de cavalheiros Dentro de uma masmor Não, eu vou terminar a masmor Pra gente ver como as coisas fluem Tá bom? Eu não quero perder muito tempo Aqui dentro Tudo bem Tudo bem É uma casa Masmor Isso me condiz Com a reputação de vocês Eu começo a acreditar Que talvez Aquelas histórias Dos carniceiros De cair de neval Fazem sentido Mas vou dar mais um voto De confiança E acreditar que No final Quando tudo estivermos bem Com os bolsos cheios E carregados de conhecimento E itens poderosos Vocês revejam isso E me deem o real valor De ter dado essa oportunidade Única na vida de vocês A Ruby olha pra ele Eu não sou um cavalheiro Tudo bem Dama Ai meu Deus Vocês falam demais Vamos lá gente Não é sensato Nem prudente Ficar falando aqui dentro Vamos Aqui acabou né Aparentemente É Não tem Você dá a volta ali Mas a sala termina Bom Aqui nós temos Essa outra porta aqui Essa você Que ela tá aberta Ela tá Meio Meio Quando eu chego aqui Eu já olho pra trás Apontando a besta Tipo Não usa a sua mãozinha Tá errado Tipo Pra ele Foi vocês que pediram Uma votação Inclusive Eu Tentei quebrar Só Foi só pra quebrar O clima Tipo Tipo Porra Vamos terminar isso aqui Galera Agora eu vou fazer O O John Ladino Né Eu dou aquela observada Pra ver se tem Fazer o seu teste De percepção Vai Percepção Você é tão boa Me ajuda Obrigado Você observa A porta Ela não parece ter Aquelas auras Como as outras Não Ela tá Torta Ela foi quase Arrancada Da parede Mas não chegou Então ela Tá abrindo Assim Agora que vocês Estão ali perto Com o movimento De vocês Ela balança Um pouco Mas não Não tem Nenhum perigo Mas eu falo É Para Amor Aqui também Tá tranquilo Então Vou abrir Você abre Você vê Uma sala Bem ampla Também Você vê Muitos livros Caídos No teto Que é o chão De vocês Você vê Estantes Caídas no chão E destruídas E muitos 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 Livros Ali Já embolorados É quase É quase Uma massa Única De livros Já bem Mofados E destruídos Mas tem Muitos deles Diz Eu acho Que aqui É mais interessante Para você Eu entro Para dar Aquela Chegadinha Ele coloca a cabeça Por cima Do seu ombro Nossa Isso aí Tá Detonado Alguém quer Dar uma olhada Ver se tem Alguma coisa útil Ainda E aí ele Vem e senta Aqui Na mesa Que tá Meio quebrada Talvez Se você Moça Começa Por lá O baixinho Pega essa área Aqui do meio E o espertão Você Ele aponta Para o ASB Levanta as coisas Mais pesadas Vê se sobrou Alguma coisa inteira Ainda aí embaixo ZOVS 1999 Minhas boas Vindas ao canal Valeu pelo follow Valeu Vamos lá Vamos lá Se todo mundo For rápido A gente consegue Terminar isso aqui Antes Ruby Você olha E você vê Um buraco Tem um buraco Você vê um buraco Parecido até com o túnel Que vocês desceram Ele tá arrebentado No que seria o teto Então vocês desceriam Por ele Indo pra baixo E aí tem escombros Pro lado de fora Parece que alguma coisa Cavou de baixo Saindo no teto Onde vocês estão E olha só Ainda vamos conseguir Continuar descendo Então pessoal Bora 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 Eu paro por alguns instantes Eu falo Nós não estamos perto Daquele lago Qual lago? Deixa eu forçar Minha memória aqui Pegar o arquivo Chamado memória O lago de Brennan Não São algumas milhas De lá Por quê? Você ficou com sede De repente? Não Foi só algo Que eu ouvi Ou você tá falando isso Só pra enrolar E não procurar As coisas aqui Hein? Ó Dá um exemplo Vamos lá Bota essas mãozinhas Pra trabalhar Bota você Você tem Três É que eu acho Que vai render Muita coisa Daí não O que vocês estão fazendo Os outros aí Pessoal? Eu tô investigando Os escombros ali Pra ver se eu encontro Alguma coisa Na pegada Daquela chave Entendeu? Alguma coisa Que me chame a atenção Nesse sentido Beleza Asby O que você tá fazendo? Eu tô com o papel Que ele fez O origami Na mão Só que Eu não tô Eu não tô Investigando assim Eu só vou Tipo assim Olhar pra eles Se eles forem Fazer alguma coisa Eu faço também Mas tipo assim Meus amigos O Mc mandou Tá ligado? Nessa pegada John Tá fazendo alguma coisa? Eu dou Uma olhada Por alto E falo Maramor Você ainda tá sentindo Aquelas aureas O Baramor Ele tá procurando Coisas ali Você vê ele Ocupado ali Procurando coisas Em volta Mas eu ainda tô com o Detect Magic Ativado É uma hora Não é? Eu não Acho que são alguns minutos Acho que 10 minutos 10 minutos Ainda tá participando Ainda tá ali Vocês só passaram Entraram na outra sala Tá quase acabando Mas ainda tá ativo Aí Tá Eu procuro aqui Alguma coisa Ruby Você tá fazendo Alguma coisa? Ruby olhou pra dentro O buraco Olhou ele falando Ruby vai Olha pra cima Onde seria o chão Do lugar Pra ver se tem alguma coisa No pique Daquele baú Que tava preso no teto No chão Da outra vez É Aqui não tem um baú Você vê que Algumas das estantes Ali Dessa grande biblioteca Ficaram pedaços Delas grudados Na parede Uns pedaços de metal Meio entortado Porque o peso Era muito grande Dos livros Quando inverteu Aí a coisa Arrebentou e cedeu Tá Mas não tem nenhum baú Nem nada Que ficou preso no teto Não Baramur Você tava olhando Por ali Você encontra Alguns livros Ainda Conservados Tá No meio Daquela bagunça Toda Eu quero folhear Um deles Ver o idioma Você pega um deles Ali Você vê que Tá no idioma Comum Mas algumas Das palavras Assim Enquanto você folheia Brevemente Elas tem um tom Muito arcaico Diferenciado Não chega a ser Impossível de ler Mas vai ser Uma leitura Mais truncada Tá É Tipo O Senhor dos Anéis É Talvez Um deles Você vê O título dele As Maravilhas Mágicas De Neteril O outro Fala dos mistérios Dos Faerim E o outro Fala Magos Em seu Âmago São uns livros Grossos Assim Grandes Sabe Você vai olhando É Eu comento Isso Isso com O Necromante Mas eu não estou Pretendendo Entregar os livros Eu acho que Isso poderia ser Um tesouro De alguma forma Seja por utilidade Ou por valor Isso é bem interessante Estou até disposto A pegar a minha parte Do que conseguimos Tentando valorizar Esses livros Aí Coloca Na nossa lista Carrega aí Que eu já estou Bem cheio de coisas Eu olho assim Eu só coloco Dentro da minha Da minha mochila E Não vai entrar Em lista nenhuma Eu achei Só que eu não falo nada Beleza Pode deixar Eu coloco sim Tá bom Já coloquei eles No seu inventário Bora pra Esse Segundo Piso Sim E agora A gente não tem mais Portas Né Uma longa descida Até aqui Na verdade temos A Ruby Pega uma corda Essa é mais curta Que a Ruby tem Mas ela tem Ela tinha duas Deixa eu ver Tá bom Como vocês Me ignoraram Talvez eu tenha A minha ainda É que a descida Foi bem longa Eu considero Que vocês uniram As cordas De vocês Não É que a Ruby Tinha uma corda Normal E a corda De 50 fits Ah Tá bom Se mais gente tiver Então deve ter dado Pra sobrar Pelo menos Essa extra da Ruby Eu tenho Uma de 50 Eu tinha uma de 50 Que deve ter sido usada Sim sim É bem A descida é bem longa E espiral Então agora é pra cima Né Não Vocês continuam descendo 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 Hum Tá A gente tá descendo É Sempre descendo Esse buraco Vocês descerem por aqui Esse buraco aqui Está no Ele está no chão De vocês Tá Está no chão De vocês Aqui Aqui o que eu falei Das estátuas Assim Elas estão aqui Pra cima Porque se elas Estiverem pra baixo Ia ter só uma bolinha Tá Mas é só pra vocês Não confundirem Que essas estátuas Elas estão de cabeça Pra baixo Isso Isso daqui Tudo isso que está no chão Está no teto Que vocês estão andando Tudo aqui é teto 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 Então isso aqui é saída Saída Do teto É Só que Na perspectiva de vocês É continuar descendo Tá O que quer que seja A coisa Ela caiu De cabeça pra baixo Tá Então vocês estão no teto E aí o teto Vai descendo Pra o que seria O topo Dessa construção Que está fundada No gelo De cabeça pra baixo Eu pensei que era pra cima Então bora Muito bem Vou posicionar vocês Na descida Então Depois dessa corda Realmente eu não tenho Nenhuma outra Gente É Caraca Então a descida Era muito grande Mesmo Bem grande Eu já vou colocar vocês Tá Deve estar aparecendo Só algo escuro Eu vou fechar Eu vou fechar O levão Pronto Eita Ok 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 E vamos pro chat Acompanhar a nossa descida Muito bem Vocês desceram Agora sim Tá Acima da cabeça Dos bonequinhos de vocês Tem a passagem Pela qual vocês desceram E aqui tem mais uma descida Tá Além disso Essa sala Ela é iluminada Por luz mágica Também Tem uns globinhos de luz Flutuando perto de vocês No que seria o teto Aqui dessa construção Tem duas gaiolas de metal Bem grandes Caídas no teto Né Então elas estão Meio tortas Elas foram meio amassadas Quando caíram Do lugar É E No lugar ali Que elas caíram Tem umas formas Parece ser tipo Um corpo Um cadáver Alguma coisa Dentro delas Tá bem É Já Seria decomposto Mas quando vocês olham Assim Até que a coisa Tá bem inteira Mas não parece ser Humana Tá Vocês veem Um Um corpo Ressecado Coberto por uma 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 coisa Meio que tinosa Assim Um exoesqueleto E ele tem vários braços Tem uma cabeça Meio incetóide É Bem estranho Os dois Tem um em cada Uma dessas Gaiolas Assim Caídos E mortos Lá dentro Não parece Com aquele bicho Que os Que os Doergar Tavam trazendo Parece Esse pelo aspecto Insetoide Mas esse Ele teria o tamanho Próximo do de vocês Assim Um metro e sessenta Um metro e setenta Então é pequeno As pernas São mais finas Também E Fora isso Fora isso A cabeça Tem aqueles olhos Insetóide Mas está tudo Ressecado Só dá pra ter Uma noção Boa Porque A carapaça Dele Não Não Dissolveu Não decompôs Mas Fora isso Parece muito Uma criatura Humanoide Meio incetóide São os lendários Homos os insectos Vamos lá Que porta nós começamos Pessoal Eu não vou mexer Com esses corpos Não E eu olho Pro Pro Dizana Muito legal O que quer que seja Isso aí Não vale mais nada Talvez Como vocês gostam De enganar E contar coisas Vocês podem Pegar uns pedaços E tentar vender Pra alguém Como um troféu Inventar uma história Eu vi que vocês são Bem criativos Com as palavras Tá bom Eu vou me dar um sorriso Pra ele Então Vamos dessa porta Aqui então Que nós já estamos Aqui do lado Sim Bom Bora fazer aquela Investigar Aquela Aquela Rotina de invasão Já que o Banamoro Viu Viu Que ela tinha As outras portas Tinha Um Estufado Você consegue ver Se essa também tem John Eu vou Vou pesquisar aqui Se tem alguma armadilha Alguma coisa Não tem O amassado Estufado Não tem não Tá Pesquise John Mas pode fazer o seu teste Não tem segredo Não tem segredo isso A B Tem zona É É quase isso Você observa Essa porta Ela tem também Um daqueles Emblemas Tá Com mais símbolos Que você Desconhece Logo que você Observa Fica evidente Uma aura Meio avermelhada Que emana Bem próximo Desse Desse emblema Que tem na porta Com símbolos Provavelmente Indicando perigo Eita Tá Aura vermelha Se afastem É sério isso? É Não se afasta Na última vez Ele abriu a porta E voaram coisas Na minha direção Seria bom Que vocês estivessem Protegidos Eu fico atrás ali Do corpo Do bicho Tipo assim Sabe Mentira Não fico Tanto não Vamos lá Eita Beleza Você vai Usa as ferramentas Começa a desmontar O símbolo Ali A placa Você consegue Desmonta ali As laterais Vai retirando ela E aí você vê Ali a magia Incrustada Naquela parte Da porta Protegendo No último instante O dedo desliza Assim de leve Você quase deixa Cair O disco Você segura ele Ainda no ar Mas não é rápido O suficiente Faz um save De constituição Adorei o dedo O dedo encosta Beleza Alguma coisa emana Ali da Daquela placa Percorre o seu corpo Assim Vocês veem O John A pele dele Começa A ser coberta Pelo que parece Ser essa carapaça Assim Amarronzada A cara dele Esticando Os olhos Ficando meio Bulbosos Mas nos últimos instantes Ele resiste E aí a transformação Reverte E Ele Não acontece nada Cara Ia ser muito irado Se um mosquito Virasse um mosquito E tomasse uma raquetada elétrica Aí ferrou Lá dentro O John Você vê Uma mesa destruída Você vê no teto Uma espécie de lareira Mas ela não tem saída Para uma chaminé Mas você vê O recorte De pedra Assim Na parede Os atiçadores Também caídos Ali E no meio Dos escombros Dá para ver Os restos De um hobby De cor azul Bem escura Já bem Imaculado Pelo tempo Meio destruído Meio desgastado Um pezinho Para fora De uma bota E dá para ver Um dedinho De osso Assim Parece ter um corpo Ali embaixo Eu vou lá Olha só Que interessante Se a gente conseguir Remover ele Com cuidado Talvez dê para eu guardar E eu posso usar Como parte do pagamento Também É sempre difícil Achar intactos Desse jeito Viu Ok Talvez um antigo morador Ah você disse Para guardar a pessoa Ai Tô pensando Que você tá falando Não Não é mais uma pessoa Por favor Olha só isso É só um resto De pano mofado E um bom esqueleto Quase intacto Eu diria E olha só Ele ainda tá segurando Um livro Ele aponta Assim rindo E dá para ver A mão meio esqueleto E um livro Assim embaixo Da mão dele Vamos ver O que é isso aqui Esse pé Boa Que colocou no círculo Remove com cuidado Tá Vamos tentar Conservar o esqueleto Tá Eu removo Com cuidado Vocês tiram As partes ali Dá para ver Tem muito pouco Do hobby Já tá tudo Bem Cacumido Desgastado Pelo tempo O esqueleto Em si Tá bem Conservado Mesmo Talvez Resultado Aqui do Do lugar Do ambiente Então os ossos Ali estão Quase inteiros Salvo um ou outro Que foi partido Com o impacto Da mesa E vocês veem Assim Você pega o livro Você vê que ele tá Na língua comum Mas também Aquela coisa Meio arcaica E o título dele Se chama Mente não afetada Eu passo para ele A mente não afetada Interessante Pode ser mais um Daqueles Tipos de Relíquias Que você falou Você começa a ler Ele Faz um teste De inteligência Beleza Você vai lendo Pegando uma coisa Aqui Outra ali O que você percebe Assim Os textos Parecem falar Sobre a possibilidade Teórica De uma mente Existir Isolada Do corpo Dela Preservando o cérebro E tem Outras anotações E o que te chama A atenção Tem vários desenhos De cérebros Em jarros Vários pontos Anotações Mas é bem desconjuntado A coisa Você vai folheando E aí vai falando Tem Fórmulas E tem um monte de coisa Falando sobre isso Como manter Essa mente Preservada Interessante Eu vou Pincelando Algumas palavras Para o John Sobre o que se trata E eu olho Para ele Com uma cara De tipo Brother Ok Isso daqui Talvez interesse Alguém Porque eu não Estou disposto A passar o livro Isso Quando vocês falaram Isso É bem interessante Coloquem na lista Aí por favor Será que Teria aqui Esses Jarros Com o cérebro Talvez Talvez seja O estudo Desse Sujeito De pouca só Vai saber Será que eles Ficariam Conservados Tanto tempo Eu gostaria De ver um deles Eu também Eu Eu também Eu continuo Investigando O lugar Ver se tem mais Alguma coisa Na sala Temos duas Temos duas portas Aqui Aparentemente Esta aqui É a nossa esquerda E uma mais ali Ao fundo É isso? Isso Tem Tem um aqui Tem outra aqui E tem outra aqui Tá Bom Como a gente fez Um ano de arquitetura Talvez aquela lá de baixo Leve para a mesma sala Da Da lá de fora É Vamos ver essa aqui Então Oh porra Quase que Consegui? Cara Difícil usar a mão Inábil Para fazer as paradas Tudo bem Só tome cuidado John Quando você Abriu essa porta Aqui Foi muito perigoso O que que aconteceu? Eu só senti Uma Uma dor estranha No corpo Você quase se transformou Num daqueles negócios Ali Aponto para dentro Da jaula Foi mesmo E eu confesso Que por um instante Eu queria ver O que que ia dar Mas depois Mudei de ideia Você está sendo Muito útil Essa porta John Ela é uma porta De metal Também Mas nela Você vê Ela até parece Menos resistente Que as outras Parece bem mais simples Mais mundana Do que todas Que vocês já viram Até então É a que eu tenho Mais medo Então Tá bom Tipo Falou Que moradinho Me ajude E vamos lá Vou rolar O arrombamento Ponto bate Ele não está trancado Se você checou Se ela está trancada Ou não Está trancado Tá Então eu abro Ok Você abre Mas ela dá Uma travada Porque está Coberta de entulhos Aí você vê Parte da escadaria Seria meio que A sequência Da escadaria Entulhada Que você viu Lá em cima Tá Acaba ali mesmo Né Tá Beleza Aqui só tem entulhos Só tem entulhos Aqui provavelmente É onde era a escadaria A porta daqui de trás Deve ser a mesma coisa Vamos abrir a outra Aponto para a esquerda Essa também Tem esse mesmo aspecto Mundano A porta mais fina Sem nenhum outro Dos detalhes Tá Ela tem uma Uma Fechadura Na verdade Ela tem uma maçaneta Mas não tem fechadura Então Beleza Eu dou aquela olhadinha Só para ver se tem alguma Agora Eu olho tudo aqui Cada passo Estou no modo John Ladino Caralho Ou que nem o Arthur falou De ladinho Estou no modo de ladinho Precisa fazer rolagem de percepção Não Você olha Não tem nada ali Que chame a atenção De perigo Não Tá Precisa rolar Tivistos para abrir Não Ela nem tem tranca É só uma maçaneta mesmo Ela é uma pequena saleta Quando você entra Você tem a sensação De que tudo ficou silencioso Você nem ouve os seus passos Lá dentro Tem restos de uma mesa E de uma cadeira Vários livros embolorados No chão Ali destruídos Mas silêncio total Um passo para trás Som Um passo para dentro Silêncio Sim Gente Aqui dentro é Completo silêncio Quando ele entra falando A voz dele morre lá dentro Completo Então Uma área de silêncio Você consegue Desabilitar isso Esperto Ué Para que eu vou fazer isso O que eu estou pedindo Não Não vou gastar esse recurso Provavelmente não O lugar que ele estudava Ou Pelo menos Se ele tinha Companheiros tão tagarelas Como vocês Mas eu adoraria Ter uma sala silenciosa Dessas Para meditar Ou tirar um cochilo Sim Tão útil Quanto uma folha Rabiscada Hum Não entendi essa Aqui dentro Do silêncio Tem alguma coisa De útil Que eu acho Não Você mexe ali Nas coisas Tem a sensação estreia De não fazer barulho Mas no fundo É até bom mesmo Você olha E só vê as bocas Deles mexendo Lá Dá um prazerzinho Eu fico aqui assim É então você fica ali Nossa Silêncio verdadeiro Assim Eu dormiria fácil aqui Beleza Vocês tem que entender Que Esse império Usava magia Para tudo Era uma coisa Frívola Não Me espantaria Que ele usasse O lugar Para estudar Ou para dormir É Tá com Uma aparência De uma sala De estudos Boa Aí eu olho Assim para ele Uma sala De estudos Boa E continua Andando Começo Vamos nessa aqui Então Gente Essa daí Ela é Uma daquelas Portas resistentes Ela não tem Nenhuma Dos símbolos Ou emblemas Mas não parece Tão simples Quanto as outras Enquanto eu vou andando Eu vou falando E enquanto isso Nós estamos aqui Se vocês olharem A esquerda Nós temos Poeira A direita Nós temos Poeira Brincando Como se fosse Fazendo um tour Tá ligado Vamos lá Procuro por Armadilhas Arrombamento Ponto bate Pode rolar Pode rolar Nossa Não Eu estava vendo A tua resposta Eu queria saber O que tu ia responder Ah Eu estava falando Para o Flávio Foi o Flávio Que perguntou Tem Meio de se tornar Magias permanentes Você observa Não parece Ter nenhum tipo De perigo Não Tô observando Né gente Tá Pô Você é o cara Na proficiência Vezes dois Né Você arromba A porta E você enxerga Lá Tem Uma Espécie de escada Espiralada Mas ela está Também Toda destruída Tipo Ruiu tudo Para dentro Dela E virou Só aquele vótese De pedras Destruídas E quebradas Alguém pega Essa corda Que a gente amarrou Eu acho que Eu saio da frente Aqui eu mostro Aparentemente Mais buraco Oh porra Dá para entrar Nessa sala Vags? Nessa aqui Dá Você vai andar Por cima dos escombros Mas dá para entrar Sim Só dá uma olhada Assim Agora Vai ser difícil A gente conseguir Descer por aqui A Ruby aponta Para o buracão É Esse é o outro buraco Continua descendo Aqui a gente veio Vocês vieram daqui Tem um buraco Aqui no teto Aí vocês desceram dele Opa Eu estou vendo que a gente veio daqui É confuso Porque você tem que estar sempre pensando Que o teto é o chão Então vocês desceram Por esse buraco E agora tem mais um buraco Que desce E aqui também tem sinais De que ele foi escavado De baixo para cima O buraco O buraco está aqui Aqui Seria isso Nesse pedaço de Não Esse buraco aqui No chão O que vocês desceram Ele está no teto Vou fazer uma bolinha O que vocês desceram Está aqui Está no teto Vocês desceram desse ponto Ih O barmur caiu Vocês são bons Em escalada Acho que agora Vai ter que ser na mão mesmo A Ruby olha Assim O Esse buraco Ele é muito vertical Ou ele tem aquela inclinação Ele é um pouco inclinado Você consegue ver Como se ele tivesse uma Uma Ascendente Assim Bom Enquanto vocês lá embaixo A Ruby desce Começa a descer escalando Tá bom Pode fazer o teste de atletas Com essa informação Eu quero fazer uma coisa Enquanto ela está descendo Deixa ela descer É Vocês veem ela descendo na mão Assim Deslizando Eu venho pegar aqui Um pedaço dessa mesa Que está aqui Momento ali embaixo Vocês ouvem um som Das pedras se soltando E Merda Ele barulho da Ruby Ruby Você tem um efeito De absorver dano de queda Não tem? Ela tem slow fall Não tem o feeder Tipo um feeder Ela tem tipo um feeder fall É Eu vou jogar aqui E você diz Quando você absorve Você estaria tomando Sete pontos de dano Tá Aí vai vendo O que te ajuda Cinco vezes meu nível de monge Tá bom Então beleza Você começou a deslizar E aí Foi batendo assim Girando E conseguiu cair Firme lá Sem preocupação Caiu limpando a roupa Assim Ninguém viu? Ninguém viu? Eu vi primeiro? Ninguém viu? No momento A Ruby está absorvendo Acho que 45 de dano É Bem difícil Não é 45 Não é 35 Perdão Quem é o próximo? A Ruby só Olha assim pra cima Toma cuidado Com as pedras soltando Tá bom Vem cá Junta todo mundo aqui perto Confia em mim No 3 Todo mundo pula Eu confio Porque eu sei que ele deve ter feeder fall Tá ligado? Então É Eu ia com Minha pranchinha assim Tá ligado? Que eu ia descer de esquibunda Eu também Vamos lá então No 3 1 2 Espero que eu tenha feito a conta certa 3 E ele pula O morto vivo pula também Eles vão pular? Eu pulo Eu pulo Eu só pulo Se eles pularem Porque pra mim a vantagem Abraçando o pedaço de madeira que eu peguei Se falhar Eu já boto ali pra Pra sair escorregando Todo mundo faz isso Quando vocês pulam ali Estão na queda livre Ele fala algumas palavras rapidamente E aí vocês começam a cair Bem lentamente E vamos para o próximo nível A Ruby saiu da frente Eles caem bem devagar Dá pro tempo de você desviar Tranquilo Mas a Ruby não sabe disso Ela tá olhando pra cima E começa a ver ele se aproximando Uh-oh Ruby do... Exatamente Super Hero Land Verdade A Ruby tem Super Hero Land Ok John Boogman Ruby meio sangue Bjorn Baramur Barba de ferro Ainda tem descida? Tem Tem mais um buraco ainda ali Agora eu não caio mais Agora eu entendi Vocês desceram de um buraco daqui Onde tá essa bolinha azul Opa Vamos Botar o chat também Eles desceram de um buraco aqui Que seria essa bolinha azul E aí tem um outro buraco ali Que prossegue Descendo mais Tem mais detritos Como se a coisa tivesse sido Feita de baixo pra cima Nessa sala que vocês estão Vocês veem o seguinte Deixa eu liberar os todos Aqui do lado Tem Restos de estantes Também Alguns livros E componentes caídos no chão Quebrados Tudo já bem Destruído Pelo tempo Só que aqui Nessa sala Do teto Pende uma estátua gigantesca Ela quase chega a tocar O que seria O chão de vocês O teto em si A estátua é uma figura De manto Também aquele manto grande O rosto encoberto Então não tem detalhes nele Totalmente escuro Só que ela tem as duas mãos Estendidas pra frente Como se ela segurasse uma estrela E aí tem uma estrela De cinco pontas Assim na mão dela Tanto o manto dela Quanto a estrela em si Eles brilham Numa aura Que vai mudando de cor Assim Uma coisa meio Eles de sente Tá E aí todo o manto Vai fluindo Com essa coisa colorida A estrela na mão Carai Quem for proficiente em religião Pode testar Eu pensava que você ia falar arcano Eu já estava abrindo a ficha aqui Muito bem Caraca, tirou mais que dez Porra Você olha Baramur E agora tem detalhes suficientes Pra você conseguir juntar ali os pontos Você entende Porque logo no início Você não conseguiu reconhecer Porque tanto o símbolo Quanto a divindade Representada aí É uma divindade Muito antiga Ela é o que chamam de mistril Ela seria a primeira encarnação Da deusa da magia A primeira forma Com que você se recorda De mistra Dos livros O símbolo Tudo é uma coisa Bem Repasso Bem primordial Do que seria hoje A deusa da magia Então essa versão A estátua é bem grande Ela quase Ela é feita De uma maneira que O chão A pedra do chão Parece ter emergido E formado Essa Essa estátua ali O Dizan olha assim Eu vou repassar isso pra eles E demonstro Preocupação Porque brother Mistra Não é fácil não Hum Que interessante Pra ver que Alguma magia Ainda ativa ali Ah vai É mesmo Será que Como se o lugar inteiro Todo mundo começa a falar Tudo que ele falou lá em cima Como se o lugar inteiro Não fosse cheio de magia Mas é estranho É quase como se ele Oferecesse aquilo Quem quer tocar? Você quer que a gente Vem aqui daqui a pouco? Vamos ver primeiro Essas salas Você já quer sair Colocando a mão Em um lugar de magia Que quase me transformou Em uma criatura Eu sou A favor da gente Decidir isso Com democracia Eu não acho Que teria uma armadilha Se o anão está correto E ele parece ser bem Preciso em suas palavras Ninguém Colocaria uma armadilha Na estátua de uma divindade Não é mesmo? Eu olho pro Baramur Com o cara Você concorda? Você concorda? Baramur Tu concorda? Eu olho pra tu Com aquela cara Eu não tenho certeza Sendo bem sincero É algo tão antigo Que qualquer tipo De magia De proteção Não me surpreenderia Afinal Resistiu A todo esse tempo Eu vou ali na porta Eu vejo se Vou rolar Vou rolar não Vou dar aquela observada Procurando algum gatilho De alguma armadilha física Porque mágica Eu não vou saber Você vai olhar Em volta da estátua Você consegue ver Tipo a cabeça dela A mão Quem está De cabeça para baixo Pode fazer um teste de percepção Nossa Eu quase rolei sobrevivência Pode ser que seja necessário Você olha Olha em volta Tem essa questão Assim A sensação É que A pedra brota Do próprio chão Então qualquer tipo De mecanismo Acabaria ficando Bem visível E você percebe Que realmente não tem Não tem nenhum mecanismo Em volta dela Toda ela parece ser Feita de um único Pedaço de pedra Apesar dos detalhes Serem muito minuciosos Para alguém ter esculpido Naquele tamanho Então é bem incomum Mesmo Mas não parece ter Nenhum gatilho Placa de pressão Abertura Ou passagem Eu pego uma das setas Mais dois Olho para o Baramur Falo Pega aí Joga para tu Aí crava nele Caralho É mais forte É melhor que na testa Tá ligado? O Baramur Faça aquele sinal De tipo Se acontecer alguma coisa E eu ponho a mão na estatua Eu só entendi Para que tu jogou Uma seta para isso Alguma coisa Se eu morrer Foi um bagulho Meio de sentimentalismo Ah Você deixou um souvenir Ah tá Só roleplay Só roleplay Não Tudo bem Não Eu quis entender mesmo Para poder conduzir a cena É porque quando tiveram Um problema deles É Quando tiveram um problema Com eles Que eles ficaram lá No bagulho de La Thunder Na Estrela do Amanhã Eu Quando eu ia tocar Estrela do Verão 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 Quando eu toquei o bagulho lá Esse artefato Eu deixei minhas coisas Com o Baramur Então foi meio tipo Um callback assim Tipo Entendi Coisa comigo Tal Não sei o que Só Só roleplay É o único cara Que mudou o pensamento Do John Cara Tipo O John Estava jogando Para essas coisas Eu sou devoto de moradinho Porra Você vai Toca ali A estátua O local que você toca Irradia uma luz Azulada Então você toca Tipo A estrela De baixo para cima Aí irradia Assim A luz Ela brilha mais forte E aí Quando ela está apagando Você vê se formando No ar Um pouco acima De você Porque a estatua Está de cabeça Para baixo Um frasco azulado Ele surge no ar E cai Faz um save De destreza Oh porra Cai O frasco cai Mas você Segura ele a tempo Segura É um frasco Com líquido azulado Também A mesma Cor da luz Agora a aura Em volta da estátua Fica bem mais Branda Enfraquece Então não tem mais Aquelas luzes E cores diferentes Passando Ela ainda tem Um brilho azulado Fraquinho Mas está Quase Meio que apagado E você está Com o frasco Na mão Um líquido azulado Como se fosse Um Jarrinho Pequeno Assim Eu olho Assim Eu guardo Posso ver Posso ver Eu gosto Eu gosto De ver com as mãos Tá Deixa eu ver Ele pega Está olhando Ali Interessante Ele pega um pouquinho Assim Prova Coloca na língua Posso ver Ele está assim Pensando Enquanto Ele prova Se o pote está aberto Ainda Eu olho um pouquinho O dedo E ponho também Faço a mesma coisa Que ele fez Beleza Isso é bom Igual Leite de mamuto Eu também quero Eu passo aqui Assim Na gengiva Nossa Vocês provam Ali É uma poção Diferente O Né O sabor É estranho Ela Faz uma Espécie De Como se fosse Um pequeno Choquinho Assim Na língua Enquanto vocês Estão provando A sensação É que É algum tipo De magia Bem concentrada É diferente Das poções De cura E de proteção Que vocês já usaram Ela parece Bem mais forte Não parece Perigosa Né Mas parece Algo bem Forte Enquanto eles estão Vendo ali O Ruby Vai no cantinho Aqui Enquanto eles estão Distraídos O Ruby Vem aqui No cantinho Ela tira Vai tirando Uma poção De cada vez Para ver O que é Aquelas poções Tipo Dá uma cheirada Tá provando Bom Anota essa Na minha Parte Do Do loot Beleza E ele vira E bebe Ruby Você prova Ali As poções Uma delas É uma poção De resistência Ao ácido Outra É uma poção De resistência Ao frio Outra É uma poção De resistência Ao fogo E a outra É uma poção De resistência À força São 4 poções De resistência São identificadas Aí no seu No seu Inventário Ele pega Por que você fez isso? Até agora Era algo Que você estava procurando Provavelmente Não Mas eu fiquei Muito curioso Ah mas o que era isso? Não sei Eu vou tentar Descobrir E aí ele Ele começa a mexer A mão assim E aí vão surgindo Umas cores No ar Aí surge um pássaro Assim Ele vai acompanhando Com a mão Aí o pássaro Muda Vira tipo Um sol Aí o sol muda Vira um balão E ele fica construindo Assim Uns desenhos No ar Bateu Fala Bom Que bom Saber que Pelo menos Uma coisa Já foi deduzida Da sua Da sua parte Né? Sim sim Pode anotar E aí gente Essa porta aqui? Essa é uma daquelas portas Simples também Tá? Metal Mais fino Não tem Tranca O que você vê É só a maçaneta De fato Boa Eu acho Eu tô com o Flávio Né? Essa poção Que o cara tomou Sangue esforço Não, não A poção de ácido Ácido É... Vamos lá Vamos lá então Se aqui não tem Aparentemente Nenhuma daquelas inscrições Nem nada A gente já abre Né? Você abre a porta Vocês estão No teto Ainda Você vê lá dentro Que deve ser Mais uma Daquelas Lareiras Mas que não tem Saída de chaminé Nem nada Mas tem ali Uma área Que talvez fosse Feito fogo Só voltar rapidão Eu preciso escrever Algumas coisinhas Desculpa Você vê ali O que deve ser A lareira Vê móveis Quebrados Ali em volta No chão Coisas destruídas Em cima De uma das mesas Você vê Uma espécie De amuleto Ele tá meio Caído de lado No canto E... E os destroços Em volta Também tá meio Coberto de gelo Então deve ser Uma coisa Meio antiga Mas o que te chama Atenção É um rosto Meio reptiliano Que levanta a cabeça Assim devagar Quando você abre a porta Ele tava enrodilhado Aqui próximo Desse canto Da lareira Ele levanta Vocês cruzam o olhar E a sua pele Começa a endurecer E continuamos Na próxima sessão É... Parabéns Basilisco Has Encounter Bom Próxima sessão A gente continua Nossa Exploração Aqui nas ruínas Neterezes E pelo que espera E é isso aí Vamos para os nossos Recadinhos A gente passou um pouquinho Do nosso tempo Vamos começar Com o mosquito O homem de um braço só Fala aí Eu só tenho uma pergunta A gente upou Porque senão Continua A gente tem que jogar 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 Sexta-feira Amanhã tem muita coisa Ainda para fazer Desculpa Tranquilo Música Manda o seu recado Nossa cara Meu Deus do céu Bom Bebam água Usem máscara Estávamos não Eu faço bem Tá cara E Puta Show de bola Vagnão Gostei bastante Pessoal Continua se cuidando Todo mundo seguindo Todos os canais Que a gente tem jogo Para caramba Semana inteira Todo mundo vai dar Seus recadinhos Então Obrigadão gente Até daqui a 15 Né 15 Embora Próxima semana Está falado Falou está falado É Verdade Dia 26 a gente não joga Mas a gente volta Dia 2 de setembro Tá Eu cometi Um Um deslize No calendário Exatamente Magal Exatamente Tá difícil Tá difícil Léo Seus recadinhos finais Ai ai Finalzinho de sessão Para ferrar com a nossa mente Né Agora Ainda deixar aí Duas semanas de pensamento Mas Agora falando De narrador Que não faz Esse tipo de Cliffhanger Que joga Linho Eu não sei De que Eu não sei de que Eu vou falar Mas amanhã No meu canal Se você não segue Tá errado Tem que seguir Tá bom É a obrigação Vai dar mais sorte Para rolar os dados A gente tem Princeses of the Apocalypse A partir das 21 21 e 10 21 e 15 Ali E no sábado Ainda não tem o horário confirmado Mas provavelmente Eu vou puxar um pouquinho mais cedo A Waterdeep Dragon Heist Amanhã É garantido Que eles upam Então Pelo amor de Deus Já deu Se não morrerem Se não morrerem Claro Isso tem a possibilidade Ela é grande E na Waterdeep Mesmo rolê É para eles uparem Para o nível 4 Porque eles já me tomaram Três sessões Fazendo roleplay 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 E não estava indo Então se você quer saber O que eu pensei disso Provavelmente hoje de madrugada Ou amanhã de manhã Mais tardar Tenho duas peças de cobre Das mesmas que rolaram Na semana passada É bom que tu já fica fiado As que estão chegando A criação de conteúdo Não para, né De madrugada O cara já vai gravar Na verdade parou Porque o Leleco Está aqui na minha PM Cadê eu dar as peças de cobre? Só que a semana Foi um pouco corrida Uns bagulhos no trampo Então agora Eu vou tirar aí Essa meia horinha Para gravar E quem ficar curioso Assiste lá Ou se não puder Ficar assistindo Passa Deixa um lurk A gente sempre fortalece Não precisa nem dar oi Se não quiser Tomar o tempo Mas deixa o lurk Que isso fortalece Bastante a criação De conteúdo E é isso aí Bora que bora Tamo junto Valeu Yellow Seu recadinho final Muito obrigado Por nos acompanhar Até aqui Em breve Precisaremos trocar De patrulheiro Mas Tem problema Mas terá uma bela estátua De um patrulheiro Para levar para casa Uma estátua De um Gloom Stalker Colecionado Colecionado De um Gloom Stalker Eu tenho um Gloom Stalker Foio Que é assim Que na pandemia terminal O mosquito vai assinar para mim E eu vou ter que arrumar outra também Depois para o Flávio assinar Porque ele também é Gloom Stalker Na outra mesa Que ele abandonou Aqui ó Denúncia Abandonaram a mesa de Tomb Of Annihilation Como assim? Tô de olho Abandonaram Deu umas desculpas aí Deu umas desculpas aí Alguém Alguém Foi pai E Pô Mas Isso não atrapalha O que um recém-nascido Vai atrapalhar? Nada É sentido O filho não dá trabalho No máximo Ele pega as suas boosters É No máximo Você pede os seus boosters Para o seu filho Gente, obrigado Ah, a Flávia abandonou A mesa de Alien também Tá, denúncia Aqui ó Denúncia Ou seja Em resumo Esse é um convite Para nós jogarmos Essas mesas Que Vamos ter que dar um jeito Porque o RPG Não pode parar Essa é Mas é a mesa de Goblin Verdade Vai rolar Vai rolar Vai rolar Ó, o Magal falou O Malik é bom pra tu Fagnão Verdade Algumas pessoas Querendo jogar Nada Estou se livrando Do grupo Para jogar com gente famosa Caraca Todos são famosos Aqui ó Todos são famosos Aqui Nós temos Léo Barralax Aquele que é conhecido E famoso Nas comunidades De Tíbia Nós temos O Thiago Mosquito Carimbador maluco Que até ficou ali Lesado Teve uma lesão No braço De tanto carimbar coisas Conhecidíssimo Aqui na região Nós temos Aqui O Yel Que está Sempre presente Vocês contaram Em cada mesa Em cada sessão E coisas que ele participa Praticamente Um ator Já contratado Aqui Dungeon Masterclass E contos lúdicos E várias outras mesas E nós temos O Bruce Wayne Da Baixada Que a gente não pode Falar muito Para não entregar A identidade secreta Dele Mas basicamente É o Batman Da Baixada Santista Então só famoso Nessa mesa Quem está no mainstream Quem está no mainstream Não é a gente Está ficando desumilde Aparece quando quer Está complicado Isso Fica a denúncia Agora é Dungeon Um mainstream Magal Lembra de cobrar Teu banho de sol Amanhã Goblin Coach Motivacional Porque esse está Está lá em cima Esse é único Esse é único Esse é ímpar Galera Obrigado Se cuidem E como eu sempre falo Cuidem da saúde mental Isso é importante Muito bem Bom Vou lembrar então Aqui por último Do nosso descontinho Lá da Retropunk DMC10 10% de desconto Nas compras lá no site Só colocar o cupom Já rola o desconto A gente volta Hoje é quinta Então a gente volta No domingo Domingão Vamos ver o que rola Domingo está sempre Meio caótico E coisas acontecendo Mas vamos tentar Fazer acontecer Alguma coisa Nesse domingo Prometo Vou me esforçar bastante O grupo vai se esforçar Bastante também Essa semana seria estrade? Mata eles Essa semana seria estrade Tem que ver como é Que o Álvaro está Vamos ver Olha lá Está dando desculpinha Tem que ver como o Álvaro está Nada É se ele está afim Cara É se o Wagner quiser Ele não Não A gente deixou um hold Para ele voltar Mas vamos ver Vamos ver Quem sabe não rola a mesa De goblins Do nada Bom Vamos de raid Deixa eu ver alguém Aqui Mandou uma raid Cadê Dungeon Meio Olha só Magal já inventando Mesa nova Cidadela assim só Bom Vamos lá na Scud Scud está jogando Final Fantasy Valeu galera E até a próxima mesa Provavelmente domingão Valeu E vai Vamos lá Obrigado.